Boa tarde a todos. Vamos retomar a 18ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Solicito ao secretário-geral que enuncie o primeiro processo da tarde de hoje. Item 3, processo 48.500.5011, barra 2020, traço 23. Assunto, reajuste tarifário anual de 2021 da CEMIG Distribuição S.A. A vigorar a partir de 28 de maio de 2021. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz, informa ainda que há pedido de sustentação oral para este item. Senhoras e diretores, primeiramente, muito boa tarde a todos. Espero que todos tenham tido um ótimo almoço. Vamos aqui para o reajuste tarifário anual de 2021 da CEMIG Distribuição S.A. a vigorar a partir do dia 28 de maio de 2021. Qual aqui de antemão? Antes mesmo de iniciarmos aqui a proferir o relatório do voto, gostaríamos de registrar aqui as nossas reuniões e interações, tanto com o doutor Alexandre Ramos, o regulatório da CEMIG, como o diretor-presidente da CEMIG, doutor Reinaldo, ambas as reuniões e ambos os agentes, com muita vontade e profícua busca em prol de uma modicidade tarifária para o estado de Minas Gerais, o qual desde já nós agradecemos enormemente, sobretudo pela pauta que a agência vem imprimindo aí nos últimos meses, frente a essa crise sanitária que nós estamos vivenciando. A CEMIG Distribuição S.A. CEMIG-D é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, sediada na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, e atende cerca de 8,7 milhões de unidades consumidoras, servidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de R$ 16,3 bilhões. Em 26 de maio de 2020, na 18ª Reunião Público Ordinária da ANEL, a diretoria colegiada da ANEL resolveu não deliberar sobre o RPA de 2020, da CEMIG-D, naquela ocasião prorrogando a vigência das tarifas homologadas na 2550 até 30 de junho de 2020, a fim de buscar informações complementares sobre a possibilidade de restituição de crédito tributário aos consumidores da concessionária no âmbito daquele processo tarifário. Em 25 de junho, na 5ª Reunião Pública Extraordinária da ANEL, a diretoria colegiada homologou o resultado da revisão tarifária anual da CEMIG, objeto da resolução homologatória 2707, publicada no DOO em 29 de junho de 2020. Na ocasião, o colegiado decidiu por não aprovar a constituição do componente financeiro negativo referente ao levantamento de depósito judicial realizado pela CEMIG em decorrência de matéria tributária. Importante ressaltar que, como parte de ações para atenuação dos efeitos da pandemia de covid-19, as tarifas homologadas por meio da resolução homologatória 2707 só tiveram sua vigência a partir de 1º de julho de 2020, permanecendo entre 28 de maio e 30 de junho de 2020. As vigentes desde 28 de maio de 2019, objeto da resolução homologatória 2550 de 2019, conforme estabelecido no artigo 10 da resolução 2707. Em função dessa postergação de vigência das tarifas aprovadas no RTA de 2019 até 30 de junho de 2020, foi necessário, no âmbito do atual processo tarifário de 2021, o cômpito de componente financeiro específico, bem como o processamento de ajuste de subsídios em ambos os casos relativos ao período de 29 de maio a 30 de junho, conforme reportado mais adiante neste voto. Ainda, relativamente ao processo de ajuste tarifário de 2020, em 30 de junho, o deputado federal Elton Prado e o deputado estadual Elismar Prado apresentaram pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo. Por sua vez, em 7 de julho, o Conselho de Consumidores da SEMIG, Distribuição Comig, apresentou pedido de reconsideração em face do mesmo dispositivo. Em 8 de julho de 2020, o senador Rodrigo Pacheco apresentou pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo, também em relação à resolução 2707 de 2020, o qual foi processado na sequência. Em 15 de julho, o diretor-geral, por meio do despacho 2066, decidiu conhecer dos pedidos de efeito suspensivo e interpostos, respectivamente, e negou-lhes provimento. Em 5 de agosto de 2020, em resposta ao ofício 199, a SEMIGD submeteu à consideração da ANEL, proposta de reversão na quantia de aproximadamente 714 milhões de reais. Na 30ª reunião pública ordinária, realizada em 18 de agosto, os pedidos de reconsideração em face da 2.707, acima referidos, foram deliberados, decidindo por considerar no RTA de 2020, da concessionária, o componente financeiro negativo de aproximadamente 714 milhões, referente a processos de recursos resultantes de levantamento de depósitos judiciais originados em ação ajuizada pela SEMIGD, questionando a inclusão do imposto sobre circulação de mercadorias, o que a gente chama de PIS, COFINS, o que está objeto de consulta pública aberta sob nossa relatoria. Assim, conforme consta na resolução homologatória 2.757, o reajuste tarifário anual da SEMIG representou, em média, uma variação nas tarifas de 0%. A vigência dessa resolução ficou estabelecida para o período de 19 de agosto de 2020 a 27 de maio de 2021, onde agora, aqui nesta sentada, senhores diretores, pretendemos estabelecer o reajuste para o próximo ano, para o período dos próximos 12 meses, perdão. Os ajustes necessários devido à republicação das tarifas de 2020 pela resolução 2.757 serão efetivados no atual processo tarifário da SEMIG, conforme mencionado mais adiante neste voto. No dia 23 de junho de 2020, o colegiado da ANEL aprovou a resolução normativa 885, que regulamentou o decreto 10.350, o qual criou a conta destinada ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública, o que denominamos conta COVID. Em 21 de novembro de 2020, fui sorteado relator do reajuste tarifário anual de 2021 da SEMIG. Em 21 de maio, a superintendência de gestão tarifária, por meio da nota técnica 96 de 2021, SGT consolidou o cálculo de reajuste tarifário anual da RTA de 2021 da concessionária. Em 17 de maio de 2021, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da SEMIG as planilhas de cálculo conforme dispõe a resolução normativa 652, de 17 de março de 2015. Posteriormente, em 21 de maio de 2021, foi enviado nova mensagem com atualização do cúmpito do reajuste tarifário. Diante do cenário com intensa pressão tarifária em 2021, decorrente da conjuntura socioeconômica adversa, trazida pela pandemia da Covid-19, com indicadores inflacionários atingindo patamares elevados, intensa desvalorização do real frente ao dólar, aliado às condições desfavoráveis para a geração hídrica verificada em 2021, e um cenário de redução de consumo, foram desenvolvidos pela ANEL e pelo Poder Concedente, em conjunto com as demais entidades setoriais, em diálogo com as empresas e associações, mecanismos para mitigar parte do aumento tarifário, que se observaria neste ano, com o intuito de preservar a capacidade de pagamento do consumidor, e, por consequência, a sustentabilidade econômica e financeira da cadeia, que compõe o setor elétrico brasileiro. Tais mecanismos foram incorporados a este processo tarifário e serão também apresentados neste voto. A concessionária, em correspondência de 20 de maio de 2021, após reuniões virtuais realizadas com este relator e sua assessoria, o diretor Efraim travou aqui durante a leitura? É, ele está travado aqui para mim também. Vamos aguardar um pouquinho, que ele deve retomar, suspender um pouco, enquanto o diretor Efraim retorna. Vou passar aqui na sala dele para avisá-lo, porque acho que ele não sabe que está travado. É, ele está travado aqui para mim também. E, ele está travado aqui para mim também. E, ele está travado aqui para mim também. E, ele está travado aqui para mim também. Estamos aguardando o diretor Efraim retomar. Peço que vamos aguardar mais alguns minutinhos, que teve um problema de conexão, mas ele já está retornando. E, ele está travado aqui para mim também. E, ele está travado aqui para mim também. pronto, o diretor Efraim retoma teve problema de conexão se encontrava na leitura do relatório, Efraim senhores diretores, perdão, doutor André eu não consegui escutar, agora eu estou escutando perfeitamente não, falando que bom, é que você conseguiu retomar, reconectar e quando interrompeu, você estava na leitura do relatório maravilha, vou retomar aqui, peço perdão aos meus colegas fato aqui da nossa casa de ferreiro, espeto de pau, doutor André, a energia deu uma queda aqui nós já estamos já aqui reconstituindo senhores diretores, vou então aqui considerando que eu já estava por finalizar o relatório todos me escutando? sim conforme já havia iniciado o relatório foram tomadas todas as medidas de praxe de uma componente tarifária, de um reajuste tarifário anual aqui tem alguma coisa que merece uma atenção especial no relatório tendo em vista a diferença da aprovação da tarifa da CEMIG do RTA do ano passado em que todos nós somos conhecedores em que houve um recurso de reconsideração por parte do deputado federal Wellington Prado deputado Elísio Melaprado e por parte do senador Rodrigo Pachepo na análise dos recursos foram providos no sentido de termos ali o aproveitamento dos créditos tributários PIS, COFINS que foram objetos de ação junto ao Supremo Tribunal Federal e que recentemente o nosso Supremo Tribunal Federal confirmou aquilo que já era conhecido e defendido por nós no sentido de que esses créditos eles precisam ser devolvidos aos consumidores naquela época nós tivemos aqui a presença ativa do senador Rodrigo Pacheco na solicitação de utilização desses créditos até porque tanto como advogado mas como senador da república e os demais parlamentares tinham conhecimento da chance próxima de zero da modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal frente ao que se discutia que era o aproveitamento desses créditos tributários naquele momento a gente teve o colegiado revisitando a decisão em recurso de reconsideração nós tivemos aqui a presença massiva dos parlamentares capitaneada pelo pelo senador Rodrigo Pacheco e esse colegiado utilizou num consenso com a 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 utilizou dos valores de próximo de 714 milhões né e agora já nessa nesse ambiente de resolução de de utilização dos créditos já na abertura da consulta pública nós estamos aqui novamente é numa sentada com a semig que foi a primeira empresa que nós conseguimos utilizar para atenuação das tarifas os créditos de pisco fins e aqui faço jus né a a intensa a intensa atuação dos parlamentares de Minas Gerais como já falei capitaneado pelo senador Pacheco que conseguimos ali avançar nessa pauta não só aqui dentro da Agência Nacional de Energia Elétrica mas também com a semig que naquela época no acordo possibilitou a utilização desses 714 milhões o que foi benéfico para todos os consumidores de Minas Gerais que teve um reajuste ali zerado né o que a gente chama houve todo um movimento de reajuste mas a utilização desses créditos permitiu que o reajuste se mostrasse com reajuste zero para os consumidores de Minas Gerais não diferentemente para finalizar ontem nós tivemos novamente em reunião com o senador agora presidente do senado federal do senador Rodrigo Pacheco onde ali foi novamente feita a solicitação para que a agência utilize os créditos dos tributários do PIS COFINS para atenuar as tarifas de Minas Gerais que se caminham aí para próximo de 10,56% caso não viéssemos a utilizar esses créditos bem como ontem também recebemos diversas cartas de parlamentares de Minas Gerais para a utilização desses créditos fazemos também aqui a participação do doutor Reinaldo presidente da CEMIG do doutor Alejandro Ramos diretor regulatório da CEMIG que numa construção em conjunto com este relator possibilitou a utilização aí do que o hora já havia solicitado que era na casa de aproximadamente um bi 573 bilhões de reais para que pudéssemos aí utilizar como atenuador nas nossas tarifas dos mineiros da CEMIG então senhores diretores é o que eu tenho a relatar senhores diretores senhora diretora temos pedido de sustentação oral como já disse o doutor Efraim o senador Rodrigo Pacheco a primeira sustentação oral eu cumprimento toda a diretoria da ANEEL a Agência Nacional de Energia Elétrica na pessoa do seu diretor geral André Pepitone todos os demais diretores em especial o relator da matéria sobre a qual eu promovo essa sustentação oral diretor Efraim Cruz venho na condição de senador da república pelo Estado de Minas Gerais uma vez mais me dirigindo a agência na discussão referente ao reajuste tarifário das contas de energia elétrica no Estado de Minas Gerais no ano passado exatamente um ano fiz esta mesma sustentação oral no procedimento e no processo de reajuste tarifário e naquele instante tivemos o êxito da compreensão geral da importância da compensação de créditos havidos pela CEMIG em favor dos consumidores de Minas Gerais e reitero aquele apelo feito naquele instante no reajuste tarifário do ano passado agora para o reajuste a ser discutido no ano de 2021 todos nós sabemos os senhores também sabem que há um crédito tributário havido pela CEMIG em razão do pagamento a maior pelos consumidores de Minas Gerais em razão de um equívoco de base de cálculo tributário envolvendo PIS, COFINS e ICMS essa ação já transitou em julgado já é uma decisão final do Supremo Tribunal Federal portanto o crédito pertence aos consumidores do estado de Minas Gerais e não a empresa e esse crédito portanto precisa ser devolvido aos consumidores e a melhor forma de fazê-lo é no natural e reconheço que normal processo de reajuste tarifário em razão das correções que anualmente precisam ser estabelecidas possa se lançar mão desse crédito em favor dos consumidores para na prática evitar o reajuste tarifário nesse ano no estado de Minas Gerais então de maneira muito singela e objetiva é que com o senador da república defendendo os consumidores de energia elétrica do estado de Minas Gerais especialmente aquelas pessoas mais carentes consumidores residenciais de energia que vivem um momento muito singular de dificuldade em função da pandemia que possam se valer desses créditos que pertencem a eles consumidores e que a ANEL tenha essa sensibilidade política mas sobretudo jurídica de reconhecer que esse crédito pertencente aos consumidores podem ser compensados nesse instante do reajuste tarifário portanto é o pedido que faço do acolhimento dessa pretensão do estado de Minas Gerais para que possa haver essa compensação e em última análise evitar que haja o reajuste tarifário também neste ano das contas de energia elétrica no estado de Minas Gerais como senador da república peço esse acolhimento e que será no final das contas o estabelecimento de uma justiça social ao povo do estado de Minas Gerais muito obrigado pela atenção de todos e coloco o meu mandato inteiramente à disposição também da agência para a discussão dos grandes temas de energia havidos no Brasil grande abraço a todos e bom julgamento próxima sustentação oral deputado federal Wellington Prado Olá cumprimentar todos os conselheiros da agência nacional de energia elétrica cumprimentar o procurador todos os servidores da agência em nome do relator do processo de reajuste tarifário da CEMIG o senhor Efraim Pereira Cruz e dizer que o senhor Efraim vive um momento realmente de uma posição única porque foi o relator do processo de 2020 é o relator da consulta pública relativa devolução dos valores de ICMS na base de cálculo de PIS PASEP e com fins aos consumidores tem que ser devolvido em mais de 6 bilhões de reais já foi transitado e julgado por isso a gente espera que realmente tenha aí uma das maiores reduções de tarifa se não a maior da história para os consumidores mineiros fazendo aí justiça a gente sabe que a gente vive um momento realmente muito difícil do país na pandemia são quase 450 mil mortos um número muito grande de desempregados milhares e milhares de pessoas realmente passando fome em extrema necessidade mais de 14 milhões de desempregados e a gente espera realmente que faça justiça porque a energia é um bem público essencial à vida e não pode ser tratado de maneira nenhuma como mera mercadoria a gente sabe que os consumidores de Minas Gerais são mais penalizados ainda porque em Minas Gerais tem um dos ICMS mais altos do país chega aí com a cobrança por dentro quase 43% a gente espera realmente que faça justiça a CME teve lucros assim absurdos se a gente for ver só no final de 2020 no último trimestre ela teve um lucro de 1 bilhão e 300 milhões de reais se a gente se comparar a esse mesmo período de 2019 antes da pandemia teve um aumento sabe quantos porcento de 136% o valor embolsado no mesmo período de 2019 um lucro lucro um lucro líquido que a CEMIC fechou o ano de 2020 foi de 2,8 bilhões de reais então não se hace de se falar de maneira nenhuma em qualquer tipo de prejuízo da CEMIC ao contrário ela só está lucrando 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 e a qualidade de energia só piorando não cumpre os índices de DEC e de FEC o que foi planejado em relação aos investimentos a CEMIC não investiu foi planejado 2 bilhões de reais não investiu inclusive a própria CEMIC já reconheceu que não investiu esses valores e a nossa suspeita que inclusive nós solicitamos investigação por parte do Daniel que os valores que a CEMIC colocou e divulgou que investiu seja aí muito menor do que divulgado além disso a CEMIC teve lucros também com a privatização com a venda com a venda da Light em janeiro de 1,337 bilhão aí ela teve uma receita líquida que somou 7,1 bilhões e se a gente for ver os custos operacionais da CEMIC totalizam 5,7 bilhões qual que é a estratégia da CEMIC para o mercado está buscando aí a privatização custos mais baixos com sulcateamento da empresa e receitas altas além disso ela teve participação societária em ações etc e tal então não tem dúvida nenhuma que a CEMIC está fazendo está seguindo um planejamento do governo do estado de Minas Gerais de criar aí uma insatisfação dos consumidores e propiciar um ambiente favorável à privatização isso é planejado foi a mesma coisa que aconteceu inclusive com a CELG que é a Companhia Energética de Goiás que isso não sou eu que estou falando a própria CPI que foi instalada detectou e informou que naquele estado teve essa estratégia então o objetivo da CEMIC é realmente sucatear a empresa e poder vender a CEMIC a preço de banana além disso tirando durante a pandemia tivemos vários meses o fechamento total de todas as unidades de atendimento da CEMIC que trouxe reduções evidentes nos custos hoje ainda a corte nos direitos dos trabalhadores da CEMIC nos investimentos em relação à saúde apesar do sucateamento planejado os valores de remuneração dos executivos da empresa chegou a 47% de aumento há inclusive denúncias de ilegalidades justamente para dibrar o estatuto da empresa através dos conselheiros estatais de presidência da CEMIC e da Copasa que participaram em conselhos cruzados com aumentos de salários considerados bem acima dos 100 mil reais denunciados por toda a imprensa de Minas Gerais que é um grande absurdo esse momento de tanta dificuldade ainda há várias denúncias graves que precisam ser investigadas pela ANEL segundo o site bemminas.com.br uma auditoria que está ocorrendo dentro da CEMIC desde novembro de 2020 sobre os desvios de materiais que podem ter causado prejuízos estimados em 2 bilhões de reais ao longo dos anos segundo a denúncia olha só mais da metade mais da metade dos estoques encontrados nos depósitos de empreiteiras que pertencem a CEMIC e centenas de obras particulares centenas de obras particulares foram realizadas com tais sobras desviadas e nunca devolvidas à empresa a denúncia realmente muito séria teve outra denúncia aqui e fraudes que também oneram as tarifas cobradas dos consumidores como essa a outra denúncia é específica de um contrato de 113 milhões de reais para uma empreiteira que nunca funcionou no local informado o proprietário do imóvel que alugou o prédio para outra empresa de São Paulo nunca viu os funcionários da empreiteira vencedora do edital da CEMIC e nunca viu nenhum trabalhador trabalhando no local são várias denúncias que nós encaminhamos para todos os diretores da NEL que nós solicitamos investigação porque a gente sabe que isso tudo onera e impacta no valor da tarifa de energia tem outras questões também como relação ao uso de linhas de distribuição há pendências que impediram a conexão da entrada da linha Timóteo João Bolevade Braúnas Vaginha e Betim portanto sem uso pela CEMIC os investimentos a gente sabe que a CEMIC tinha que utilizar o alto lucro que ela teve de 2,8 bilhões de reais parte tem que ser utilizada para a modicidade tarifária infelizmente não tem essa sensibilidade a CEMIC faz um discurso para o mercado outro discurso através das planilhas mentirosas que apresentam para a NEL que tem que ser feito o verdadeiro pente fino porque a gente aprovou muitas e muitas irregularidades ao longo de todos esses anos através de denúncias que eu e o deputado Andesmar Prado nós fazemos se não fossem essas denúncias inclusive muitas delas acatadas contribuições acatadas pela NEL a tarifa de energia que é muito cara em Minas Gerais seria aí praticamente o dobro por isso que a agência realmente tem que ficar realmente muito atenta a gente solicita esse pente fino em todos esses dados apresentados pela CEMIC porque realmente tem muita mentira eles não falam aí a verdade além disso as empresas foram socorridas pela conta Covid e a utilização de energia pelo comércio indústria já retomou patamares pré-pandemias não tem que falar em risco hidrológico porque já tem as bandeiras tarifárias que inclusive nós temos questionamentos em relação a isso mas que já faz aí a compensação né para a empresa nós questionamos também os índices apresentados de DEC e de TEC e de FEC né que cada dia é um escândalo como nós colocamos é um planejamento da empresa para sucatear a CEMIG e vender a CEMIG a preço realmente de banana nós apresentamos aqui várias contribuições eu sei que o tempo não dá para colocar tudo mas um dos pontos que eu queria realmente frisar é que todos os diretores neguem o prazo a mais que a CEMIG solicitou para informar os créditos para a modicidade tarifária a resolução normativa da ANEEL 414 de 2010 alterada pela resolução 714 de 2016 trata em fim de eventuais créditos que não puderam ser retribuídos nas faturas subsequentes e que devem ser revertidos para a modicidade tarifária em razão da não devolução dos valores aos consumidores apesar da resolução existir há mais de 10 anos e a última alteração ter sido realizada há 5 anos a CEMIG disse que não teve tempo para fazer esse levantamento e pediu prazo até 25 do 6 de 2021 para concluir a apuração correta das informações e propiciar a devida reversão à modicidade tarifária dos valores não devolvidos ora quer empurrar com a barriga para impedir que qualquer redução de tarifas pois o processo de reajuste das tarifas está sendo definido um mês antes do prazo que a empresa solicita razão pela qual a prorrogação deveria ser negada enfim eu queria mais uma vez agradecer e dizer que é muito importante a devolução total dos valores cobrados a mais das tarifas em relação à base de cálculo do ICMS solicitamos a devolução e que tenha uma redução histórica na tarifa de energia dos consumidores mineiros temos mais uma sustentação oral agora do deputado estadual Elismar Prado senhor Efraim demais membros dessa agência servidores é totalmente descabido qualquer reajuste tarifário da CEMIG nesse momento 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 em que a pandemia do novo coronavírus é ainda mais cruel com os números mais devastadores no ano de 2021 do que foi em 2020 sacrificando principalmente aquelas pessoas mais humildes trabalhadoras as pessoas carentes e os pobres é totalmente descabido considerando mesmo durante a pandemia os lucros bilionários da CEMIG que também ganhou com a venda da Light e ações em outras empresas a CEMIG não cumpre os indicadores de qualidade DEC-FEC utilizados para definição das tarifas não só não cumpre como fraude dados de atendimentos para aumentar a remuneração como já descoberto pela própria agência essa fraude descoberta precisa ter a devolução aos consumidores do que foi cobrado a mais nas tarifas de 2016 tivemos por exemplo ex-governador preso em Minas Gerais por uso da CEMIG no mensalão tivemos operação da Polícia Federal Receita Federal Ministério Público por desvio de dinheiro da CEMIG temos jetons pagos a conselheiros suplentes que nem participam das reuniões inúmeras denúncias que precisam ser investigadas pela ANEEL de fraudes que oneram ou seja aumentaram as tarifas como metade dos estoques encontrados nas empreiteiras que pertencem a CEMIG foram utilizados em centenas de obras particulares ou seja foram desviados e nunca devolvidos a CEMIG denúncia de contrato 113 milhões de reais que a empresa sequer funciona no local informado o dono do imóvel que alugou o local nunca viu um funcionário da empresa denúncia de fraude montada contra fabricantes e transformadoras de minas para favorecer indústrias paulistas sem que os produtos sequer tivessem avaliação mínima técnica alta remuneração dos executivos já bem acima da realidade dos brasileiros e que foi aumentada em quase 50% e ainda ilegalidade na indicação cruzada para conselhos dos presidentes da CEMIG e da Copasa para bolar o estatuto das estatais a remuneração do presidente da CEMIG teria passado para quase 100 mil reais 100 mil reais com indicação para ocupar uma cadeira no conselho de administração da Copasa a CEMIG vive um sucateamento promove um sucateamento programado para favorecer a privatização causando cada vez mais insatisfação na população para ter apoio popular para a privatização reduziu base de atendimento teve redução de custos com fechamento total do atendimento presencial durante meses do ano passado cortou o direito dos trabalhadores e na saúde do trabalhador lucro em 2020 foi de 2,8 bilhões de reais só no último semestre de 2020 no último trimestre embolsou 1,3 bilhão de reais 136% a mais do que o mesmo período de 2019 nos primeiros três meses desse ano já lucrou 422 milhões no ano passado no mesmo período foram 68 milhões com a venda das ações da Light que eu já falei faturou 1,37 bi 1 bilhão e 245 milhões e 778 mil 815 reais e 73 centavos até margem de 2021 descontando os 718 milhões devolvidos no reajuste de 2020 e outros 4 bilhões e 959 milhões e 943 mil e 805 reais e 48 centavos de créditos autorizados habilitados pela União são 6,2 bilhões 6,2 bilhões ainda a devolver 6,2 em função da atualização monetária enfim repito é totalmente descabido qualquer reajuste tarifário a população está sofrendo o Brasil se aproxima de 500 mil mortes pelo covid em Minas Gerais a pandemia é gravíssima 2021 ainda mais grave do que 2020 as pessoas estão desempregadas sem renda enquanto os lucros da CEMIG mesmo durante a pandemia só aumentam foram lucros bilionários estamos falando de um serviço essencial à população não é uma mera mercadoria então a CEMIG promove sim um sucateamento gradativo ganhando a opinião pública para ter o pretexto para privatização isso vai significar ainda mais sacrifício do nosso povo no mundo todo países de primeiro mundo estão desestatizando são centenas de desestatizações empresas públicas que foram vendidas e agora voltaram para as mãos do Estado porque eles almejam apenas o lucro apenas o lucro acima de tudo acima do interesse público e não entendem que é um serviço essencial não tem interesse em levar o serviço a pequenas comunidades aos lugarejos locais mais distantes ou seja onde eles não terão altos lucros portanto isso é um crime contra o povo de Minas Gerais a CEMIG é um patrimônio do povo de Minas Gerais tem que ter modicidade tarifária serviço de qualidade e não almejar o lucro acima de tudo é desumano é cruel qualquer reajuste ainda mais nesse momento de aguda crise econômica social que está sacrificando sobremaneira a população do Brasil e eu falo em especial de Minas Gerais com a Covid-19 então faço um apelo aos membros dessa igreja agência que neguem rejeitem qualquer pedido de reajuste na verdade precisamos de redução e a devolução dos 6,2 bilhões cobrados a mais já constatado a CEMIG precisa devolver esse dinheiro que é do povo de Minas Gerais e precisamos urgentemente redução na tarifa obrigado a todos senhores bom agradecemos imensamente as sustentações foram feitas nessa sessão primeiro ao presidente do Senado Federal senador Rodrigo Pacheco senador que está sempre atuante nos processos tarifários da CEMIG inaugurando com a sustentação oral que o fez quando era membro do Senado no ano passado e hoje o faz como presidente do Senado Federal agradecer também ao deputado federal Wellington Prado e ao deputado estadual Elismar Prado ambos também que de longa data sempre se pronunciam e acompanham o processo tarifário da CEMIG e passo a palavra à procuradoria da agência muito obrigado senhor diretor-geral também agradeço as sustentações orais dos parlamentares é muito importante essa presença do parlamento na discussão de temas que dizem respeito ao consumidor em se tratando de reajuste tarifário a ANEL ela tem me dito a seguir que é aplicar a fórmula contratual nos termos dos procedimentos de regulação tarifária tem um aspecto aqui importante que foi trazido principalmente pelo na verdade por todos mas em especial pelo senador Rodrigo Pacheco em relação aos créditos de PIS e COFINS nós já temos uma manifestação preliminar que foi dada no ano passado no processo da relatoria inclusive do diretor Efraim em que opinamos pela possibilidade de utilização do numerário que já tinha sido já tinha sido já tinha entrado no caixa da empresa ou já tinha sido evitado um custo evitado esse tema como já falado ele está em discussão em outros processos também e vai ser dado um tratamento isonômico a todas as distribuidoras e a todos os consumidores Senhores diretores primeiramente agradecer ao doutor procurador doutor Luiz Eduardo conforme bem colocado esse assunto já foi permeado de uma consulta jurídica que foi emanada pela procuradoria já no ano passado e que acabou culminando ano passado com a utilização que foi o ambiente percursor desse da devolução desses créditos tributários e que começou lá atrás justamente com a CEMIG agradecer o o o deputado federal o Elton Prado que sempre tem tem estado como extremo defensor também do dos reajustes tarifários do ambiente de multididade tarifária de Minas o deputado Eliosmar Prado e no tocante a utilização de todos os créditos colocados pelo deputado Elton Prado e que conforme fala do doutor Luiz Eduardo está em ambiente de consulta pública e que não é desejável nós termos aí o que a gente chama de uma volatilidade muito alta na tarifa não adianta um ano estar baixo e o outro ano estar muito alto o objetivo não é esse a agência busca de forma incessante é tentar ter uma menor volatilidade no ambiente tarifário sobretudo porque isso impacta diretamente no bolso do consumidor né o consumidor não quer ser surpreendido com tarifas e com reajustes tão altos né e todas essas questões envolvidas no tocante a desmando denúncias de desmando material salário isso está no âmbito da governança da CEMIG né hoje nós estamos aqui a julgar um processo tarifário né mas são pontos que naturalmente a CEMIG vai estar dando toda atenção a esse ponto né conforme trazido aqui pelos novos parlamentares né e mas tem um ponto aqui que o doutor Luiz Eduardo traz é o que a gente aqui da agência sempre teve como premissa máxima é a participação da sociedade né e a participação da sociedade agora se reveste né representada aqui pelos parlamentares o que a gente acha extremamente fantástico porque acreditamos que esse é um caminho de uma boa discussão de uma boa transparência para se construir uma decisão sobretudo de tarifa para Minas Gerais e por último gostaria de agradecer também a fala do presidente do Senado Federal senador Rodrigo Pacheco que vem construindo conosco com a agência para além dessa questão dos créditos tributários outras alternativas para o setor elétrico brasileiro e aqui a gente agradece já de plena não primeira mão porque já fizemos isso outras vezes a aprovação do GSF que todos os diretores sabem do que a gente está falando o que possibilitou o destravamento de todo o setor elétrico brasileiro no mercado de curto prazo então a gente tem um agradecimento todo especial e da forma que foi apresentado e que vem sendo construído o que ora a gente está encaminhando para o colegiado que é uma construção conjunta e que desde já também agradeço o senador por as várias agendas que nós conseguimos com Procuradoria Geral da Fazenda Nacional com Receita Federal até mesmo no ambiente do Supremo Tribunal Federal de tal forma que nós chegássemos a esse ponto de podermos devolver para os consumidores né pudéssemos verdadeiramente fazer com que os consumidores usufruíssem desses créditos que foram cobrados de forma indevida né então a proposta que ora o senador colocou né pra todos nós que é a utilização de próximo de 1,570 bilhões de reais o que também foi alvo de negociação junto com a CEMIG para que nós possibilitássemos um ambiente de equilíbrio para a CEMIG mas também de modicidade para os consumidores então agradeço de forma toda especial todo o apoio que o senador Rodrigo Pacheco imprime nessa pauta de modicidade tarifária para os consumidores de Minas Gerais bem como agradeço aí toda a diretoria da CEMIG que de forma muito profícua construímos esse ambiente de tomada de decisão para que nós tenhamos aí um alívio nas tarifas de Minas Gerais sem romper contratos sem alterar nenhuma modelagem contratual respeitando contratos cumprindo as regras mas fazendo com que Minas Gerais possa usufruir desses créditos tributários que vejam senhores diretores não é só Minas recentemente eu fui relator da Coelba na Bahia a gente utilizou quase 900 milhões de reais para também abater as tarifas da Coelba para todos os baianos que o nobre diretor-geral recentemente teve com o vice-governador da Bahia para falar de investimentos do setor elétrico na Bahia então vejam que esse é um modelo e que foi um modelo percussor foi lá atrás quando o senador Rodrigo Pacheco ano passado juntamente com o deputado Elismar todos eles trouxeram a pauta para a gente a gente começou a se enveredar na devolução desses créditos tributários e hoje isso já é uma realidade então nosso agradecimento todo especial e senhores diretores me permitam aqui é a gente a gente a gente trabalhar com uma com uma uma apresentação e aí senhores diretores a gente está falando eu sou relator do processo de devolução desses créditos de PIS e COFINS e historicamente será a maior devolução de um tributo cobrado indevido na história do setor elétrico no reajuste tarifário segundo o levantamento da nossa assessoria nós estamos falando da devolução próximo de 1,573 bilhão de reais então é algo extremamente relevante algo algo extremamente impactante isso trará uma redução isso trará um efeito de reajuste zero para o que a gente chama do subgrupo B1 que são os consumidores residencial ou seja nós não teremos reajuste o reajuste acontecerá como entrará esse crédito o efeito final desse reajuste é zero para o subgrupo B1 que é o residencial ou seja isso senhores diretores representa 81,87% dos consumidores de Minas Gerais ou seja estamos falando estamos falando de aproximadamente 7,2 milhões de consumidores dos 8,7 que a Sanig tem que esse ano novamente por uma ação conjunta dos parlamentares do senador Rodrigo Pacheco dos parlamentares do Elton Prado e Lia Osmar juntamente com a Semig e numa política dessa casa de modicidade tarifária impropiciada a devolução desses créditos terão reajustes zero o efeito médio desse reajuste está na casa aí de 1,28% porque a gente tem toda uma escala tarifária o grupo alta tensão vai ficar em 2,14 o B vai ficar em 0,89 um efeito médio de 1,28 mas o mais importante que a gente está falando de 80% da população o reajuste o efeito desse reajuste será zero e aí senhores para essa engenharia toda aqui de chegarmos nesses números auspiciosos que nem diz o nosso iluso doutor Sandoval foi necessário uma construção muito grande por parte da SGT e aí doutores senhores diretores para que nós tivéssemos essa construção nós tivemos uma pessoa que verdadeiramente foi uma das pessoas que fez a diferença aqui no ambiente de construção deste voto né então eu vou chamar aqui para fazer a apresentação e aí doutor Elvio tinha que ser uma pessoa extremamente a altura da SGT e aí eu fui atrás e a gente percebeu o seguinte o doutor Ricardo Martins foi o chefe do Davi na SEB o Davi que hoje é o atual superintendente da SGT foi estagiário doutor Ricardo Martins que é o nosso especialista da ANEL engenheiro eletricista de Niterói no Rio de Janeiro e que trabalhou muitos anos na SEB e que lá teve a oportunidade de ter como estagiário o nosso valoroso Davi que é o nosso superintendente da SGT responsável por todo esse ambiente de cálculo de tarifa e aí a gente vê que o doutor Ricardo Martins soube treinar o Davi muito bem né porque a gente está tendo um modelo tarifário fantástico então peço ao nosso ilustre doutor secretário geral Ricardo Marques que promova a apresentação feita pelo nosso colega nosso especialista da ANEL doutor Ricardo Martins Bom dia a todos meu nome é Ricardo Martins especialista em regulação na superintendência de gestão tarifária a SGT e vou apresentar uma síntese do reajuste tarifário no ano de 2021 da CEMIG distribuição concessionária que atua na maior parte do estado de Minas Gerais inicialmente cabe registrar que além da SGT outras superintendências atuam no processo tarifário como são exemplos a superintendência de regulação e estudo de mercado a SRM e a superintendência de fiscalização econômico-financeira a SFF iniciamos com a breve retrospectiva do reajuste tarifário de 2020 tendo em vista a repercussão no atual processo tarifário assim como outras concessionárias que tiveram reajuste no segundo trimestre do ano passado as tarifas da CEMIG foram prorrogadas no período de 28 de maio a 1º de julho de 2020 tendo em vista a busca de redução dos impactos da pandemia que então se iniciava em 25 de junho do ano passado foi aprovada a resolução homologatória 2707 estabelecendo as tarifas do reajuste de 2020 da CEMIG com vigência a partir de 1º de julho correspondendo naquele período a um efeito médio de 4,27% em relação às tarifas do reajuste de 2019 a resolução 2707 de 2020 teve diversos pedidos de reconsideração após sua publicação dentre eles a do conselho de consumidores da CEMIG a diretoria da ANEL em reunião realizada em 18 de agosto resolveu dar parcial provimento para os recursos administrativos e considerar no reajuste tarifário no ano de 2020 componente financeiro negativo referente a parte dos recursos resultantes de levantamento de depósitos judiciais originados em ação ajuizada pela CEMIG que questionava a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS-PASEP e COFINS dessa forma foi aprovada a resolução homologatória 2757 com vigência a partir de 19 de agosto estabelecendo um diferimento nesse reajuste considerando o componente financeiro de antecipação de reversão desses créditos dessa forma alcançando um efeito médio relativo às tarifas de 2019 de 0% passamos agora ao processo tarifário de 2021 com vigência das tarifas da CEMIG a partir do dia 28 de maio desse ano o efeito médio para o consumidor neste reajuste de 2021 é de 1,28% disposto nos seus componentes tarifários a parcela A representa um montante de 8,84% dos quais 3,21% de encargos setoriais 3,83% do custo de transporte da energia até o sistema da distribuidora 1,81% dos custos de compra de energia perfazendo portanto a parcela 8,84% já a parcela B que são os custos mais diretamente gerenciados pela distribuidora o impacto é de 2,64% além desses componentes econômicos os componentes financeiros que vão vigorar nesse reajuste representam menos vírgula 80% enquanto que a retirada dos financeiros vigentes nesse período anterior de 12 meses corresponde também um efeito de menos 1,41% refazendo esse efeito geral médio de 1,28% que não é percebido igualmente por todos os consumidores da CEMIG sendo que os do grupo A os subgrupos desse grupo que são os atendidos em alta tensão vão perceber um efeito de 2,14% enquanto o grupo B um efeito médio de 0,89% como informação complementar temos que a CEMIG atende a cerca de 8,758,000 unidades consumidoras em sua área de concessão das quais cerca de 7,170,000 são unidades residenciais é o chamado subgrupo B1 desse subgrupo cerca de 927,000 unidades consumidoras são atendidas na tarifa social é a tarifa de baixa renda assim cabe também destacar que esse subgrupo residencial a tarifa B1 o efeito desse reajuste é um efeito zero de 0% portanto as contas de luz do grupo residencial em média para o mesmo consumo não terão alteração tarifária desse processo tarifário quanto aos efeitos no tarifa dos componentes econômicos destacamos aqui os principais fatores que os motivaram começando pela parcela A dos encargos setoriais relacionados a políticas públicas para o setor elétrico dentre eles P&D para modernização tecnológica do setor e a CDE que é contra desenvolvimento energético que tem entre outros para a cobertura do subsídio da tarifa social neste ano tem um novo encargo denominado CDA Conta Covid referente a parcela do pagamento do empréstimo dessa conta que foi destinada a receber recursos de operação financeira para alívio do caixa das distribuidoras em 2020 e também para mitigação dos efeitos tarifários no atual processo a CDE Conta Covid tem um impacto de 3,44% em relação ao transporte o principal o principal efeito se deveu a variação dos custos com rede básica e rede básica fronteira devido a aplicação de novas receitas anuais permitidas e tarifas de uso de sistemas de transmissão para o ciclo de 2020 e 2021 publicadas em julho do ano passado já a compra de energia com um impacto de 1,81% se deveu sobretudo aos contratos de compra de energia do ambiente regulado por disponibilidade que são as térmicas e contratos bilaterais tiveram boa parte deles que são reajustados pelo IGPM passando para a parcela B que é os custos relacionados à distribuição o impacto de 2,64% se deveu ao reajuste anual com base no IPCA descontado o fator X o efeito nas tarifas dos componentes financeiros nesse processo tarifário teve seu conto geral o percentual de menos 8,80% inicialmente cabe destacar o efeito das bandeiras tarifárias aplicadas no período de referência ou seja nos últimos 12 meses de maio de 2020 abril desse ano e que evitou um aumento de cerca de 1,5% nas tarifas nesse reajuste de 2021 iniciando pelos impactos variação positiva no processo temos a variação da parcela A na parte da CVA energia representou um impacto de 5,47% devido a variação dos custos de contratos nesse período dos últimos 12 meses enquanto que a parte de transporte também o valor específico de 3,25% devido a variação das tarifas do sistema de transmissão em julho de 2020 já comentado anteriormente os componentes financeiros relacionados à postergação da tarifa que ocorreu entre 28 de maio e 30 de junho bem como o ajuste associado à aplicação da resolução 2757 a partir de 19 de agosto do ano passado tiveram como impacto global de menos 0,68% o componente financeiro de reversão contra a COVID considera a reversão dos valores transferidos para a CEMIG dos recursos da conta COVID em 2020 da ordem de 1,428,000,000 representando um impacto de menos 8,78% cabe destacar no conto geral tendo em vista o encargo setorial CDE contra a COVID com impacto de 3,44% resta o expressivo efeito de redução do efeito de redução nesse processo tarifário devido à conta COVID de 5,34% concluindo os comentários a respeito dos impactos dos componentes financeiros nesse processo tarifário destacamos os relativos às ações de mitigação do aumento tarifário que se observaria tendo em vista as ações desenvolvidas pela ANEL e poder concedente em conjunto com demais entidades setoriais em diálogo com as próprias empresas e associações nesse caso temos especificamente quanto ao reperfilamento de custos de rede básica um efeito de menos de 1,75% quanto a reversão de créditos não restituídos ao consumidor associados a resolução normativa 376-414 da ordem de menos 0,13% e destacando a reversão de créditos de PIS-COFINS da ordem de 1,5 bilhão 573 milhões representando individualmente um impacto de menos 9,67% em conjunto essas ações de mitigação representam um efeito de menos 11,55% portanto caso não ocorresse essas ações o efeito de 1,28% o efeito médio geral desse reajuste passaria a um montante superior a 12% de efeito tarifário nesse gráfico pode ser observada a evolução da tarifa residencial convencional no período dos últimos 10 anos com a indicação correspondente também aos indicadores da economia nesse período podendo-se observar que a tarifa B1 teve um reajuste nesse período uma variação de 58,6% em 10 anos foi inferior à variação dos indicadores econômicos citados na tia de ilustração apresentamos o ranking das tarifas residencial B1 disponível no site da ANEL em que pode ser observado que com esse reajuste tarifário a posição relativa da tarifa da CEMIG permanece a mesma da nésbita sétima posição com praticamente nenhuma alteração em relação ao ano anterior com esse reajuste tarifário a composição da receita percebida pela CEMIG tem a seguinte composição o maior montante corresponde aos impostos 28,1% seguido do custo de energia 27,6% o custo de distribuição 21,8% encargos setoriais 3,7% e custo de transporte 8,3% concluindo essa síntese relacionada ao reajuste tarifário de 2021 da CEMIG agradecemos a oportunidade da apresentação e destacamos que maiores detalhes sobre o assunto poderão ser identificados na nota técnica 96-2021 da SGT que vai ser disponibilizada no site da ANEL e informações mais detalhadas sobre tarifas também no site da ANEL no link luz na tarifa bom dia a todos obrigado senhores diretores agradeço ao nosso ilustre doutor Ricardo Martins assim como os coloquei logo no início doutor Ricardo Martins tem uma trajetória brilhante no setor elétrico e considerando toda a parte didática e de apresentação trazida pelo doutor Ricardo e nesse tentando explicar essa nossa metodologia que de certa forma é muito complexa mas da forma que se apresenta pelos nossos técnicos da SGT fica muito mais fácil compreender para o nosso público eu faço aqui apenas né um ponto que merece destaque que é o que eu já havia colocado para os senhores nós estamos falando de um efeito médio na tarifa de algo em torno de 1,28% né e a gente está falando de um efeito médio na baixa tensão de 0,89 e na alta tensão de 2,14 mas né que é uma das nossas preocupações o residencial que a gente chama de subgrupo B1 que é o residencial a gente está tendo um efeito zero de reajuste ou seja processado todo o reajuste né e uma vez processado esse reajuste e utilizando os créditos tributários esse reajuste se opera a zero né hoje eu vi algumas matérias né dizendo que a ANEL foi solicitado impedir o reajuste da ANEL não é importante esclarecer o pedido que foi feito foi para utilização dos créditos tributários e que o reajuste ele é processado normalmente em todo e qualquer reajuste tarifário das concessionárias nós temos entradas e saídas entram efeitos financeiros positivos e efeitos negativos nós temos a retirada de efeitos financeiros e aparecem os novos o crédito tributário ele entra como crédito para o consumidor é dinheiro é dinheiro na veia nas tarifas que serão aplicadas daqui pra frente então há um processamento tarifário normal onde aparece uma rúbrica que naquela rúbrica cria um crédito para os consumidores e aí eu preciso até me corrigir que não é criar um crédito para o consumidor é devolver o dinheiro que já é do consumidor que é o pedido do presidente do senado senador Rodrigo Pacheco e dos demais parlamentares e ao processar o reajuste tarifário esse crédito entra e faz com que o reajuste tarifário seja próximo de zero para efeito geral e para o subgrupo B1 que são os consumidores residenciais que representa mais de 80% dos consumidores da concessão de Minas Gerais o que a gente está falando algo em torno de 7,2 milhões de consumidores não terão reajuste esse ano ou seja processado o reajuste esse reajuste tem efeito zero Efraim você impediu de ter reajuste não a proposta do relator não é de impedir ter reajuste a proposta do relator alinhado com a diretoria da CEMIG eu pessoalmente falei com o presidente Reinaldo com o diretor de regulação doutor Alexandre Ramos alinhado com o pedido dos parlamentares vejam que na sustentação oral promovida de forma focada pelo senador Rodrigo Pacheco traz inclusive a utilização dos créditos para não ter volatilidade na tarifa os pedidos trazidos pelos demais parlamentares também pedem o uso dos créditos tributários a gente utiliza os créditos tributários assim como foi feito nesse movimento tarifário que a gente utilizou dinheiro de Itaipu né excedente comercial de Itaipu retiramos alguns efeitos do RBSE postergando essa dívida alongando essa dívida assim como foi feito também na conta Covid não é nada diferente então há um processamento tarifário esse processamento com utilização desse aproximadamente 1,573 bilhões de reais ele trouxe os efeitos tarifários para este patamar senhores então senhores diretores feitas essas considerações só tenho a agradecer a ilustre e valorosa participação da SGT na qual no nome do doutor Ricardo Matins agradeço toda a equipe do Davi pelo trabalho exposado na nota técnica e na construção deste entendimento feitas essas considerações senhores diretores eu passo diretamente ao dispositivo de voto o qual um segundo passo diretamente ao dispositivo de voto diante do exposto e do que consta nos autos do processo 48.500 511 de 2020 traço 23 voto pela emissão de resolução logatória conforme minuto anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CEMIG de avigorar a partir de 28 de maio de 2021 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 1,28% sendo 2,14% para os consumidores em alta tensão e 0,89% para os consumidores em baixa tensão e aqui senhores diretores me perdoem que eu vou completar que para o grupo B1 vai ser 0% item B fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUS e as tarifas de energia elétrica TTE aplicáveis aos consumidores usuários da CEMIGD estabelecer os valores de receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo e D homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energética CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE a CEMIGD de modo a custear os descontos tarifários os descontos retirados da estrutura tarifária e somente corrigindo senhores diretores o item A fica homologar os índices de reajuste tarifário anual da CEMIGD a vigorar a partir de 28 de maio de 2021 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 1,28% sendo 2,14% para os consumidores em alta tensão e 0,89% para os consumidores em baixa tensão com efeito médio a ser percebido pelos consumidores residenciais conectado em B1 de 0% é o voto senhores diretores em discussão a matéria diretor Efraim parabéns pelo voto mais uma vez trazendo aí uma boa notícia para o estado de Minas Gerais inclusive isso foi muito ressaltado pelo deputado federal Wellington Prado esse é o terceiro voto que traz e de alguma forma tem na realidade dois deles tem um impacto direto no estado de Minas acho que muito em breve você deve receber o título de cidadão mineiro mas brincadeiras a parte desde quando foi inaugurada a tese do uso dos recursos do PIS com o FINS exatamente com o processo da CEMIG no ano passado o processo de reajuste tarifário outros processos se se processaram depois desse me recordo aqui do Espírito Santo tivemos também o da Light apenas para lembrar desses dois que foram da minha relatoria então há uma grande expectativa como já muito bem apresentado pelo diretor-geral em diversas falas esta foi a ação que mais contribuiu na redução das tarifas do Brasil no momento atual em função da pandemia da Covid-19 um conjunto de oito ações administrativas a mais representativa foi a do PIS COFINS também queria aqui deixar destacado mais uma vez o papel do senador Rodrigo Pacheco que empunhou esta bandeira no ano passado e nesse ano também rogando aqui para que nós aqui na ANEL considerássemos esses recursos que foram pagos a maior pelos consumidores do Brasil no caso do estado de Minas Gerais para que eles pudessem ter atenuado as suas tarifas particularmente no momento que nós estamos vivenciando o senado federal mais uma vez demonstra a sua o seu protagonismo na indução de políticas públicas e aqui eu queria fazer destaque particular a medida provisória que foi encaminhada pela câmara dos deputados para apreciação do senado federal há diversos pontos lá trazidos que buscarão uma maior otimização do uso dos recursos energéticos do nosso país como nós como todos nós sabemos temos recursos de gás incríveis na nossa costa e que precisam de alguma forma ser retirados e utilizados aqui há um sinal muito claro de como utilizar esses recursos aqui a gente traz que a utilização de usinas térmicas locacionais irá prover os meios para a utilização desses recursos energéticos deste grande potencial energético que hoje estão sendo reinjetados nos postos de petróleo o que traz um grande prejuízo para o país como um todo na medida em que não utiliza esse recurso energético vou fazer referência a um artigo que eu publiquei em agosto do ano passado que em tradução direta é o papel do gás natural das plantas de gás natural na mitigação da alta variabilidade das fontes energéticas variáveis no norte e nordeste do Brasil naquele momento em um estudo acadêmico apresentava o papel do gás natural na transição da indústria de carbono para as indústrias para as fontes renováveis nós precisaremos necessariamente de fontes de geração firmes exatamente para permitir que as fontes renováveis se firmem como uma realidade inexorável em um país rico como o nosso também queria dizer que essa discussão que está hoje no Senado Federal necessitará necessariamente de uma liderança na busca da convergência de diversos interesses que lá estão existentes temos aqui uma discussão que vai além do uso apenas do recurso do gás natural que encontra-se armazenado nos poços na nossa plataforma continental precisamos desenvolver uma indústria de transporte indo além dos gasodutos que encontram-se na costa do Brasil e aqui eu também trago como de um vindo de um estado interiorano que é o estado cuja a única capital ela se localiza no interior do estado me refiro aos estados do nordeste que é a cidade a capital teresina que não fica na costa então o gás adulto passa muito longe de lá o que limita também muito a indústria e favorece bastante as capitais as cidades que localizam na costa também trazer aqui como importante contribuição da câmara dos deputados que encontram-se em discussão a recuperação de bacias hidrográficas importantes como sou da região nordeste recebo com muita felicidade a recuperação do rio São Francisco e também a recuperação da bacia do rio Parnaíba rio esse que banha os estados do Maranhão e do Piauí então gostaria que por fim pedir ao presidente do senado federal o senador Rodrigo Pacheco que como se colocou à disposição no fim de sua fala ao mandato o seu mandato à disposição do setor elétrico brasileiro que busque junto aos seus pares a melhor conveniência buscando interesse público maior do país na discussão dessa matéria tão importante para a nossa sociedade doutor o cidadão ele ganha a cidadania por às vezes dois caminhos um deles é por ter morado ou morar no país ou no lugar onde pode ser conseguida a cidadania e a outra é por casar com uma pessoa que é cidadã do local no meu caso eu tenho essa dupla possibilidade porque eu morei em Minas Gerais e sou casado com uma mineira então eu tenho uma grande possibilidade viu diretor Sandoval mas eu faço essa brincadeira para primeiro dizer e parabenizar também o diretor Efraim que como sempre a ANEL ela está muito atenta à questão tarifária das distribuidoras essa tensão ela se confirma nesse caso da revisão da CEMIG quando o diretor relator ele buscou o melhor resultado para os consumidores de Minas Gerais importante também destacar aqui o interesse dos representantes da sociedade mineira no parlamento e na defesa dos interesses dos consumidores e aqui merece destaque a defesa realizada pelo senador Rodrigo Pacheco presidente do Senado Federal pelo deputado federal Wellington Prado pelo deputado estadual Elismar Prado e isso a meu ver é o que toda a sociedade espera não somente da participação direta dos cidadãos nas consultas públicas promovidos pela ANEL mas também de seus representantes no Congresso Nacional e nas Assembleias Estaduais como também nas associações setoriais a participação dos parlamentares nas reuniões da ANEL e nos assuntos que discutimos aqui na agência é mais do que legítima ela é muito bem-vinda e especialmente importante ouvir quem pensa diferente e faz críticas que sempre são muito úteis para que a gente possa refletir sobre o nosso trabalho eu acho que é sempre muito importante isso e como eu mencionei no caso da revisão tarifária que foi hoje discutida pela manhã em que eu fui o relator no caso da Celeste os números trazidos no caso da CEMIC eles mostram os esforços da ANEL que a ANEL vem realizando e já foram citados diversas vezes não vou repetir aqui mas já não só aqui como como em outras oportunidades e na parte da manhã fiz uma referência ao diretor a toda a diretora Elisa e a todos os diretores e particularmente ao diretor André pela liderança nesse nesse tema e aí o tratamento que endereçamos para as questões judiciais que tratam do ICMS da retirada do ICMS da base de cálculo do Piscofins como bem destacaram os parlamentares a conta Covid Itaipu o reperfilamento do financiamento financeiro da RBSE o uso de recursos de P&D e eficiência energética que não foram utilizados ao longo do tempo então tudo isso tem contribuído toda essa discussão tem contribuído para a redução das tarifas aos nossos consumidores eu chamo a atenção aqui no caso vale para a Celeste vale aqui para a Senig a questão da parcela B os custos são administrados diretamente pelas distribuidoras é o objeto do qual se opera a metodologia das revisões tarifárias então acho que isso aí também é muito importante essa parcela trata dos custos com a atividade de distribuição e compreende custos de administração operação manutenção e o custo anual dos ativos que reflete os investimentos prudentes realizados pelas distribuidores e o outro ponto que eu quero aproveitar que a deixa do diretor Sandoval e quando eu ouvi o diretor Sandoval falando sobre a questão da medida provisória e hoje está em discussão no Senado já aprovada na Câmara eu me sinto inclinado também me manifestar sobre ela e eu penso que a proposição de políticas públicas ela está fora do campo de atuação e das competências da ANEL obviamente mas nós temos que reconhecer que a ANEL defende o aproveitamento de todos os abundantes recursos energéticos que o nosso país dispõe eu costumo repetir uma frase que eu ouvi do meu amigo Tiago Barral dizendo que o Brasil tem um bom problema que é a administração da abundância nesse tema é a administração da abundância eu acho que a medida provisória ela ela trata exatamente disso o aproveitamento de recursos energéticos de forma eficiente no nosso país e além do ponto destacado dos pontos destacados pelo diretor Sandoval eu acho que um outro avanço muito importante que eu vejo lá no texto da medida provisória ela diz respeito a contratação de pequenas centrais hidrelétricas pois eu sempre defendi tenho certeza que todos os que estão aqui nesta sala sempre defenderam em todos os fóruns em todas as oportunidades que temos que nós devemos valorizar essa cadeia que possui uma tecnologia aqui importante frisar 100% nacional a implantação das pequenas centrais hidrelétricas no centro-oeste por exemplo e no restante do Brasil o sul todos os estados do sul são ricos em potencial hidráulico como é o centro-oeste além de ter uma possibilidade grande de aproveitamento e investimento nesses estados ela traz benefícios ao sistema elétrico já que via de regra elas auxiliam na operação das redes das distribuidoras com a redução das perdas controle dos fluxos elétricos o incentivo ao desenvolvimento dessas usinas que a ANEL tanto tem defendido possui um claro possui claros benefícios socioeconômicos nós temos trabalhos aqui na ANEL que mostram que todos os indicadores socioeconômicos nas localidades onde estão presentes pequenas centrais hidrelétricas eles crescem eles são melhores do que os aqueles que que apontam ao desenvolvimento social e econômico dos outros municípios primeiro uma das razões para isso é o menor esses recursos eles estão distribuídos no país eles estão distribuídos em todo o território isso aí é uma vantagem que é interessante do ponto de vista do aproveitamento do nosso imenso potencial hidráulico fomentam o desenvolvimento dos municípios das micro-regiões e esses indicadores repito nós já mostramos aí que tem impactos muito relevantes quando nós temos uma APCH implantada tem impactos ambientais muito mais muito menores do que grandes empreendimentos estabelecem investimentos em várias frentes várias frentes e um outro aspecto ele está relacionado ao fato que esses investimentos são realizados com recursos privados dos empreendedores sem necessidade de alocação de recursos públicos escassos recursos públicos seja para desenvolver estudos os projetos que são apresentados na ANEL ou que participam dos leilões de geração seja na sua instalação ainda não se pode deixar de mencionar como consolidada como referiante da indústria nacional que produz todos os equipamentos e todos os serviços que são demandados pelas pequenas centrais de elétrons quanto mais projetos de suporte e implantação maior a quantidade de empregos gerados e mantidos em nosso próprio país então eu me senti entusiasmado desculpe ter me alongado diretor André diretor Sandoval diretor Efraim diretor Elisa me senti entusiasmado por conta de ver um incentivo importante aí na medida provisória as pequenas centrais elétricas obrigado doutor André eu vou pedir perdão aqui já que o doutor Sandoval puxou aí a oportunidade que o presidente do senado federal no tocante em que pese a gente está discutindo aqui um assunto mas já que foi dada a deixa para a gente o apoio aí as pautas do setor elétrico e o doutor Elvio citou com e aí eu digo com muita maestria porque digo que se tem alguém que conhece muito de geração e muito de PCH aqui dentro do nosso colegiado eu não teria dúvidas de apostar todas as minhas fichas no doutor Elvio e Sandoval trouxe um ponto das térmicas aqui e citando o seu artigo e tem um ponto na medida provisória em que eu sou relator aqui dentro da agência que é a questão do Proinfa o Proinfa foi colocado entre uma das medidas mitigadoras da tarifa lá no movimento da Covid e que coube a minha relatoria tanto a questão da GAG melhorias quanto a questão do Proinfa e para minha surpresa eu vejo um texto na medida provisória que ele comulga muito com o que a gente havia pensado aqui na casa no sentido de haver um sentimento e um racional muito próximo do que foi feito com a própria RBS com o que foi feito com a conta Covid com o que foi feito em vários movimentos de alongar algum tipo de taxa jogar fluxo de caixa para frente o que naturalmente pelo que eu observei da versão final trazida da Câmara para o Senado é algo que vai possibilitar uma regulação por essa casa e uma regulação pelo próprio ministério através de decreto portaria ajustar isso ao melhor encontro daquilo que casa aos interesses dos consumidores então vejo também com muito bons olhos o artigo que versa sobre a questão do Proinfa digo que já tem algo dentro dessa casa sendo caminhado sobre minha relatoria e que a gente vem trabalhando nesse ponto já fiz alguns estudos e que em uma primeira análise os estudos se mostram muito se mostram muito auspiciosos num processo de modicidade tarifária para os consumidores então vou aproveitar aqui a deixa do doutor Sandoval e do doutor eu vou dizer que vejo com bons olhos o enunciado na medida provisória vinda pela Câmara inserir esse projeto na Câmara no tocante ao Proinfa e rogo também viu doutor Elvio pela aprovação de todos os pontos que doutor Sandoval colocou com maestria com doutor Elvio também botou com muita maestria então só esse ponto aqui que eu para não perder o passo viu doutor André dos nossos pedidos já que foi dada a oportunidade de pedir então faço aqui também essas considerações Bom, vou começar aqui a minha fala quero tirar uma dúvida com o diretor Sandoval apesar do processo ser da relatoria do diretor Efraim a bandeira aqui Sandoval que você usa é do Maranhão ou é do Piauí? A bandeira que está hoje aqui é a do Maranhão juntamente com a do Brasil e a da Anel vez por outra eu faço vou colocar da Paraíba aqui também quando nós deliberarmos um assunto importante que eu sei que é o Estado que guarda no coração doutor André Vou acompanhar viu eu vou acompanhar agora eu estou falando do Piauí quando falava dos benefícios da MP da Eletrobras mas brincadeiras da parte André um outro como nós atuamos aqui em todo o país o meu sonho é que até o final do nosso mandato deliberarmos temas importantes de cada Estado da Federação e colocar a bandeira aqui isso é uma oportunidade de estarmos pertinho de cada uma dessas regiões que fazemos de trabalho para todo o país vou pedir para a assessoria ainda hoje trazer a bandeira de Minas Gerais viu doutor André doutor Sandoval e doutor Elva mas brincadeiras da parte senhores só registrar aqui o processo tarifário da CEMIG de novo mais uma vez apontando o resultado do trabalho de tarifária que a agência deu na CEMIG por exemplo e aqui fazer um registro reconhecendo o trabalho do senador Rodrigo Pacheco como já foi dito aqui na sessão em função de sua intervenção ano passado a CEMIG foi a primeira empresa em que teve o seu processo tarifário amorto amorto em razão de créditos utilizados créditos tributários utilizados do PIS cofins assim como então inaugurou-se essa discussão com o debate com o senador Rodrigo Pacheco hoje presidente do senador no ano passado e mais uma vez esse item se revela importante no processo tarifário da CEMIG então nós estamos utilizando no processo tarifário da CEMIG algo em torno de 1 bilhão 573 milhões de reais em função dos créditos tributários que já estão homolog habilitados na receita federal e que agora eles entram reduzindo tarifa para o consumidor de Minas Gerais citar aqui a carta da CEMIG de 20 de maio de 2001 endereçada ao relator da matéria o diretor Efraim na qual o presidente da CEMIG o Reinaldo Passanelli então solicita o uso desse recurso para que se pudesse amortecer tarifa matéria essa que passou pelo conselho da CEMIG e que foi aprovado e fazer doutor Efraim um registro hoje nós tratamos aqui do processo tarifário de duas concessionárias que tem um controle público uma do estado de Santa Catarina em que eu pude exaltar o competente trabalho que o presidente Cleiço está realizando à frente da empresa e agora faço o mesmo no processo tarifário da CEMIG registrar o competente trabalho que o presidente Reinaldo Passanelli vem realizando à frente dessas empresas sabemos que o desafio é grande mas o Reinaldo conduz com maestria a presidência da CEMIG com amplo diálogo com o regulador tendo aqui a presença constante do seu diretor de regulação doutor Alexandre Ramos que faz um trabalho também profícuo em relação aos interesses da CEMIG aqui no órgão regulador e a conjunção desse esforço poderia se dizer o esforço de Minas Gerais no processo o que acontece em Minas é o que acontece no Brasil geralmente Minas é o projeto piloto do Brasil e aqui no processo tarifário fazendo se me permitam fazer essa analogia o que aconteceu em Minas então ultrapassou as barreiras as fronteiras de Minas Gerais e alcançou todo o Brasil então foi por meio dessa iniciativa inaugurada na relatoria também do nosso diretor Afain postulante ao título de cidadão de Minas Gerais trazida pelo senador Rodrigo Pacheco que nós inauguramos então a utilização desses créditos tributários dos processos tarifários de cor toda as concessionárias então vejo que só no ano de 2021 nas ações para a gente conseguir redução da tarifa estamos utilizando 5,58 bilhões de crédito tributário em todas as concessionárias do Brasil só na CEMIG nós estamos utilizando 1 bilhão 530 milhões de reais então vejam 573 milhões de reais é um valor significativo da parcela que está usando em todo o Brasil o valor da CEMIG sozinho é responsável por amortecer a tarifa em 9,67% que é um valor expressivo que é associado ao saldo líquido das contas covid que a conta covid ela começou a ser amortizada esse ano então algumas concessionárias tem recurso esse ano em benefício da tarifa mas também nesse ano começa a se amortizar então o valor líquido da conta covid na CEMIG ela entra reduzindo tarifa no valor de 870 milhões de reais isso sozinho reduz a tarifa em 5,35% associado às outras medidas como o reperfilamento da RBS que ajuda em 1,75% e demais itens a gente consegue também conduzir da instrução do processo pelo diretor Efraim fazer com que um reajuste tarifário de 18,18% se transformasse em um reajuste tarifário de 1,28% de efeito médio sendo que a tarifa para o consumidor B1 residencial ou seja aquele consumidor residencial o reajuste que está sendo submetido à aprovação aqui no colegiado da NEL é 0% é manter a tarifa exatamente como está sendo desde o ano passado e dizer que a CEMIG é uma concessionária de transmissão que já tem assinado novo contrato de concessão então a parcela B ela não é corrigida pelo IGPM mas a parcela B é corrigida pelo IPCA isso também já é uma evolução grande nesse processo de reajuste tarifário porque afinal de contas nós ainda temos remanescente no Brasil 17 contratos em que a parcela B é corrigida pelo IGPM mas não é o caso aqui da CEMIG então um processo muito bem conduzido em que a gente consegue alinhado a preocupação dos irmãos Prado tanto o deputado federal quanto o deputado estadual que no ano de pandemia a agência o regulador com sensibilidade ao ambiente em que regula mas respeitando contratos respeitando regulamentos respeitando a legislação consegue então trazer um resultado equilibrado para a sociedade nós recentemente fomos submetidos a um processo de peer review em que fomos avaliados pelos reguladores da Alemanha do Canadá e da Suécia e naquele processo foi dita uma célebre uma célebre frase que até classifiquei como uma frase antológica é de que regulação não é ciência exata regulação é arte então esse trabalho de gestão tarifária expressa bem é essa frase em dizer que todo esse esforço então conjunto permitiu esse resultado e vejam senhores diretores o fato de a agência não só respeitar contratos mas também ser reconhecida internacionalmente como uma agência que respeita contratos isso pela Standard Impulse e pela MUDS fez com que desde a sua existência em 97 já fossem investidos no Brasil 934 bilhões de reais em geração transmissão e distribuição e olhando pra frente mirando para 2030 nós temos outros 365 bilhões de reais de acordo com o plano decenal apresentado pelo governo federal a ser investido no Brasil em geração e transmissão sem contar aqui o montante de distribuição então o Brasil de fato vai albergar investimentos de grande amonta e nós precisamos garantir esse ambiente seguro de investimentos de respeito a contratos para que então a infraestrutura do setor elétrico possa se desenvolver tudo com recurso privado sem recursos públicos que são destinados para outras prioridades do Estado então em um processo como esse conduzido com essa seriedade com respeito a leis e a contratos e aqui a gente a parabeniza o relator da matéria o diretor Efraim que chega um excelente resultado para a sociedade de Minas Gerais bom nada mais a ser dito então em votação a matéria eu acompanho o voto do relator também voto com o relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator da matéria doutor Efraim doutor André fazer uma parte aí para descontrair um pouco doutor André relator da CP relator duas vezes é três vezes já pode pedir música viu doutor está certo está certo consta no regimento então agora temos a curiosidade do público qual é a música doutor Efraim essa eu vou pensar olha se você quiser o título de cidadão mineiro é um Milton nascimento vai bem viu mas eu também voto como relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da semiga vigorar a partir de 28 de maio de 21 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 1,28% sendo 2,14% para os consumidores em alta tensão e 0,89% para os consumidores em baixa tensão com o efeito médio a ser percebido pelos consumidores residenciais conectados em B1 de 0% fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator próximo processo item 9 processos 48.500 005171 barra 2019 traço 39 e 48.500 001273 barra 2020 traço 19 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de alteração nas regras e procedimentos de comercialização com vistas a contemplar o disposto nas resoluções normativas número 898 barra 2020 e 899 barra 2020 diretor relator Elvio Neves Guerra Obrigado Ricardo as resoluções as resoluções normativas 898 e 899 ambas de 1º de dezembro de 2020 fixaram tratamento regulatório às exposições financeiras de energia secundária e para sazonalização da garantia física para fins do mecanismo de realocação de energia o MRE ao longo do primeiro semestre de 2021 a Câmara de Comercialização de Energia e a CCE encaminhou cartas com propostas e adequações das regras e dos procedimentos de comercialização de energia elétrica aos novos normativos em 7 de maio de 2021 a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração e a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado de forma conjunta realizaram análise das propostas da CCE em 17 de maio de 2021 na 19ª sessão de sorteio público ordinário de 2021 o processo foi distribuído para a minha relatoria também em 17 de maio de 2021 a Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica PINI requereu que a ANEL leve em conta a urgência e a relevância da aprovação das regras de comercialização haja vista que a contabilização do mês de março de 2021 indica a ocorrência de exposições financeiras de energia para os geradores que adotaram o perfil de sazonalização do MRE e isso pode voltar a acontecer nos próximos meses é o relatório Procuradoria Senhor Diretor-Geral por se tratar de abertura de postura pública sem manifestação nesse momento Obrigado Luiz Eduardo Trata-se da análise das regras e procedimentos de comercialização de energia elétrica encaminhados pela CCE para adequação ao disposto nas resoluções 898 e 899 de 2020 Esclareço que essa etapa do processo administrativo não tem o objetivo de rediscutir o mérito da matéria constante das duas resoluções esse já foi amplamente discutido nas consultas públicas e na análise de impacto regulatório que precederam a publicação dos dois normativos o objetivo dessa etapa processual é verificar a conformação das mudanças necessárias nas regras e procedimentos de comercialização de energia elétrica ao disposto nos novos normativos em relação a 898 a resolução 898 de 2020 ela trouxe mudanças no tratamento das exposições financeiras da energia secundária do MRE em suma ela demarca dois movimentos divididos no tempo no período entre janeiro de 2021 e dezembro de 2026 ela estabelece que a energia alocada no âmbito do MRE que terá direito ao alívio das exposições financeiras entre supermercados será aquela que um atenha o limite da garantia física sazonalizada de dois que sazonalizada que seja sazonalizada conforme o perfil de geração média do MRE dos cinco anos anteriores a depender da decisão do agente de geração de sazonalizar livremente ou conforme o perfil de geração do MRE a partir de janeiro de 2027 a regra referente ao alívio de disposições financeiras entre supermercados será a mesma para todas as usinas participantes do MRE pois a sazonalização de energia será regulatória com base na geração dos últimos cinco anos do MRE inexistindo mais a necessidade de separar os integrantes do mecanismo de realocação em dois grupos os que seguem o perfil de geração do MRE e os que sazonalizam livremente para operacionalizar o disposto na resolução 898 a CCE propõe alteração dos módulos garantia física e tratamento das exposições das regras de comercialização e atualização do submódulo 3.3 dos procedimentos de comercialização conforme minutos disponibilizadas para consulta pública de forma resumida nesses documentos a CCE propõe calcular a média de geração do MRE dos últimos cinco anos utilizando a unidade megawatts médios para retirar o efeito dos diferentes números de horas de cada mês a partir dessa geração média a CCE obtém um fator de sazonalização que origina a curva de referência de sazonalização de cada usina participante do MRE limite para o cálculo do tratamento das exposições das usinas participantes que optaram em seguir a média de sazonalização da garantia física a curva de referência calculada é importante para a definição da estratégia de sazonalização dos agentes assim ela deve ser divulgada com antecedência ao processo de sazonalização que ocorre ordinariamente em dezembro de cada ano desta forma a CCE propôs que o cálculo da geração média do MRE seja realizado a partir de agosto de cada ano e não por ano civil considerando o histórico de geração dos últimos 60 meses com a divulgação do resultado na segunda quinzena do mês de outubro de cada ano a exceção é o ano corrente pelo fato de as regras de comercialização estarem em processo de aprovação a CCE propôs que excepcionalmente para 2021 o cálculo seja realizado imediatamente após sua aprovação pela ANEL com base nas informações dos meses contabilizados e certificados disponíveis para se construir o histórico de cinco anos para as usinas que seguem o perfil médio de sazonalização da garantia física do MRE a regra apresentada pela CCE considera o tratamento de verificação do direito da energia alocada em outros submercados considerando os montantes classificados como garantia física e energia secundária como sendo um único bloco nessa linha a energia alocada à usina que não tem direito a alívio passa a ser a parcela que supera o montante de referência dado pela curva média de geração do MRE nos últimos cinco anos independentemente se titulada como garantia física ou energia secundária em relação a resolução 899 ela trouxe mudanças nas regras para a sazonalização da garantia física e alocação de energia no MRE assim como a 898 ela também estabelece dois marcos temporais para o período de janeiro de 22 a dezembro de 26 os agentes hidrelétricos que optarem por sazonalizar livremente sua energia no MRE deverão fazer considerando um intervalo mensal de 80% a 120% da geração média dos últimos cinco anos do MRE respeitando a condição de que a média da sazonalização mensal precisa ser igual a sua garantia física anual do empreendimento a partir de janeiro de 2027 a sazonalização do MRE será realizada exclusivamente com base na energia produzida pelas usinas integrantes do MRE nos últimos cinco anos a resolução 899 alterou também a regra de alocação da energia do MRE para que a partir de 2022 o submercado só apresente excedente para atender as necessidades de outros submercados após garantir o atendimento do déficit de energia de garantia física perdão e o direito à energia secundária das usinas do próprio submercado isso faz com que sejam reduzidos os montantes de exposições financeiras decorrentes de alocações de energia secundária entre submercados com PLDs distintos para adequação às regras de sazonalização e de alocação de energia no MRE em etapa única a CCE propôs alterações nos módulos garantia física e mecanismo de realocação de energia conforme minutos disponibilizadas para consulta pública em resumo até 2025 para definição das bandas para sazonalização de garantia física a CCE utilizará a mesma curva de geração do MRE calculada para o alívio das exposições financeiras de energia secundária essa curva será proporcionalizada conforme a garantia física de cada gerador do MRE que poderá sazonalizar sua garantia física mensal respeitando os limites superiores e inferiores da faixa de 80 a 120% e o valor anual da garantia física para a regra de alocação de energia do MRE para ajustar o excedente de supermercado foi necessário somente uma modificação mínima nas regras de comercialização no item 9.2 do módulo mecanismo de realocação de energia em análise conjunta SRG e SRM concluíram pela aderência das regras e procedimentos de comercialização ao disposto nas resoluções 8.9 e 8.8 e 9.9 razão pela qual entendo as alterações dos documentos propostas pela CCE estão sendo estão em condições de serem submetidas ao processo de consulta pública cabe esclarecer que para essa consulta pública não foi elaborada a IR uma vez que ela se presta exclusivamente a verificar a aderência das alterações dos documentos propostos pela CCE aos normativos aprovados pela ANEP traz normativos passaram por a IR pelo mesmo motivo a ausência de discussão de mérito e considerando a urgência e relevância na aprovação das regras e procedimentos de comercialização uma vez que os geradores do MRE que possuem direito às disposições financeiras conforme disposto na resolução 8.9 e 8 não estão exercendo esse direito devido à ausência dessa aprovação como expôs a APIN em sua manifestação no processo de consulta pública e entendo que a consulta portanto deve ser realizada por um período de 30 dias e aqui pela urgência e relevância do tema eu estou propondo que a consulta não seja feita em 45 dias mas sim em 30 dias passo ao dispositivo diante do exposto do que consta dos processos 48500-005171-2019-39 e 48500-001273-2020-19 voto pela abertura de consulta pública por intercâmbio documental pelo período de 26 de maio a 25 de junho de 2021 com o objetivo de colher subsídios e contribuições ao aprimoramento das regras de comercialização e dos procedimentos de comercialização de energia elétrica com vistas a operacionalizar o disposto nas resoluções normativas 898 e 899 ambas de 1º de dezembro de 2020 é o voto em discussão a matéria em votação acompanho o relator eu também acompanho a proposta de voto do doutor eminente relator da matéria diretor Efraim está fora e sim doutor André me perdoe eu acompanho também o voto relator hoje eu não estou com sorte para esse sistema não eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu pela abertura de consulta pública por intercâmbio documental pelo período de 26 de maio a 25 de junho de 21 com o objetivo de coerir subsídios e contribuições ao aprimoramento das regras de comercialização e dos procedimentos de comercialização de energia elétrica com vistas a operacionalizar o disposto na resolução normativa 898 e 899 ambas de 1º de dezembro de 2020 próximo item item 10 da pauta processos 48500 0047 73 barra 2005 traço 57 48500 0048 35 barra 1999 traço 92 assunto pedido de reconsideração interposto pelo consórcio candonga em face do despacho número 3556 barra 2020 estabeleceu o prazo de seis meses contados da publicação deste despacho para a retomada das condições operativas da usina hidrelétrica o HE Risoleta Neves nas condições estabelecidas no contrato de concessão número 42 barra 2004 nos termos da resolução normativa número 583 barra 2013 sob pena de abertura do processo de caducidade da concessão diretor relator sandoval de araújo feitosa neves obrigado doutor ricardo um minuto por gentileza por meio do despacho 3.556 de 2020 a ANEEL estabeleceu primeiro prazo de seis meses para que o consórcio Risoleta Neves retome as condições operativas da usina hidrelétrica Risoleta Neves e dois no prazo seja estabelecido o prazo de 60 dias para envio do relatório de inspeção de segurança especial conforme orientações detalhadas pela superintendência de fiscalização dos serviços de geração em 18 de dezembro de 2020 a SFG por meio do ofício 762 estabeleceu diretrizes a serem observadas pelo consórcio para a realização de inspeção de segurança especial ISI e emissão do respectivo relatório RISE o prazo para envio do RISE conforme estabelecido pelo despacho 3.556 encerra em 15 de fevereiro de 2021 em 28 de dezembro de 2020 o consórcio interpôs pedido de reconsideração requerendo a reforma do despacho supracitado em 11 de janeiro de 21 o processo foi a mim distribuído em 15 de janeiro de 2021 o interessado apresentou requerimento para primeiro que o RISE seja apresentado em duas etapas sendo a primeira em 2 de julho de 2021 e a segunda 180 dias após a retomada da condição operativa da usina hidrelétrica Risoleta Neves 2 os itens relativos a avaliação de descomissionamento ou alterações de destinação da barragem seja exigidos apenas se houver anomalia que enseje recomendação nesse sentido e por fim que sejam flexibilizados os requisitos para a contratação da equipe multidisciplinar para a execução dos trabalhos de inspeção em 2 de fevereiro de 21 a SFG por meio do memorando 17 manifestou-se acerca do requerimento apresentado pelo consórcio em 9 de fevereiro de 21 a diretoria por meio do despacho 302 deu parcial provimento ao requerimento interposto pelo consórcio Risoleta Neves de dilação do prazo para a apresentação do RISE em 5 de março de 21 recebi em reunião os representantes do consórcio em 5 de março de 21 desculpe recebi os representantes do consórcio em 6 de abril de 21 a recorrente por meio da carta sem número submeteu a ANEEL proposta de abre aspas solução conjunta capaz de possibilitar a um só tempo primeiro recuperação da usina dois sem oneração de quem não deu causa ao problema e não tem meios para solucioná-lo e 3 sem prejuízos para o sistema elétrico ou o poder concedente em 14 de abril de 21 minha assessoria por meio do memorando 77 solicitou a SFG informações acerca do andamento da elaboração do RISE bem como das ações do consórcio quanto a retomada da operação comercial da usina hidrelétrica Risoleta Neves em resposta a SFG encaminhou memorando 137 datado de 24 de maio de 21 em 24 de maio de 21 ontem o consórcio por meio da carta sem número solicitou a retirada do processo da pauta da 18 reunião pública ordinária da diretoria esta que estamos participando para a realização em 25 de maio de 21 é o que temos a relatar senhores diretores temos sustentação oral Ricardo não senhor diretor geral não há sustentação oral para este item então passa a palavra procuradoria senhor diretor geral senhor diretor relator nesse caso específico a procuradoria se manifestou na fase anterior ainda ao recurso e o fez por meio do parecer número 76 de 2021 lá está bem detalhada a visão jurídica que a procuradoria tem sobre o caso que a procuradoria tem sobre o caso que a procuradoria tem sobre o caso Esse voto analisa pedido de reconsideração interposto pelo consórcio Candonga em face do despacho 3556 de 2020, que estabeleceu o prazo para a retomada das condições operativas da usina hidrelétrica Risoleta Neves sob pena de abertura do processo de caducidade da concessão. A decisão que encaminho é no sentido de negar o provimento ao requerimento interposto pelas razões que passaria a demonstrar. Em seu requerimento, o consórcio alegou que, primeiro, não possui qualquer responsabilidade pela reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de fundão, operada pela Samarco. O termo de transação e ajustamento de conduta TETAC, firmado pela Samarco e pelos acionistas com poder público e já homologado pelo Poder Judiciário, é claro, ao atribuir a recuperação da usina hidrelétrica Risoleta Neves, a Fundação Renova, entidade instituída para gerir e executar as medidas de recuperação dos danos resultantes do rompimento da barragem de fundão. O manejo dos rejeitos que se depositaram no reservatório da usina hidrelétrica Risoleta Neves é questão minerária e indiscutivelmente estranha ao objeto do contrato de concessão da usina e as atividades exercidas pelo consórcio. Sempre atuou com diligência no sentido de promover e de incitar os responsáveis nomeados pelo TETAC a promover a recuperação da usina. Ainda que fosse possível a ANEEL imputar ao consórcio o dever de recuperação da usina, tal UNOS deveria ser acompanhado de medidas que assegurem a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Como não fora de maneira alguma responsável pelos danos sofridos pela usina que se caracterizam em relação ao consórcio e a seu escopo de ingerência como um evento de absoluta e insuperável força maior, não se justificando a eventual imposição a ELI de uma sanção de caducidade. E, por fim, ainda que pudesse ser responsabilizada de forma direta e exclusiva pela recuperação da usina, tal encargo deveria ser acompanhado de medidas que assegurassem a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão que foi afetada, como se disse logo acima, por um evento de magnitude absolutamente anormal e de insuperável força maior. Bem, em seu pedido de reconsideração, o consórcio Candonga rebateu o entendimento da ANEEL acerca da falta de diligência perante o impasse na promoção da recuperação da usina. A recorrente indicou que, dentro de suas possibilidades jurídicas e técnicas, efetivamente agiu e vem agindo para que as condições operativas da usina sejam prontamente recuperadas. Ademais, buscou demonstrar que a decisão consubstanciada no espaço 3.556 de 2020 impõe a ele a execução de providências que não dependem de sua própria vontade e que, nesse sentido, seria descabida a perspectiva de abertura de processo tendente à caducidade da autórmica. Ao receber a distribuição desse processo, analisei preliminarmente um requerimento de revisão dos prazos estabelecidos no despacho 3.556 de 2020 para envio do RISE, relatório de inspeção de segurança especial. Após decisão da diretoria, o despacho 3.556 foi alterado no seu item 2 e, consequentemente, o prazo para envio dos relatórios ficou para 2 de julho de 2021, numa primeira etapa, e 12 de dezembro de 2021, para uma segunda etapa. Em relação ao mérito do pedido de reconsideração, consultei a SFG, que recomendou a manutenção, na íntegra, dos estritos termos do referido despacho, tendo em vista que, primeiro, a responsabilidade pela integridade estrutural e operacional da usina recai sobre o próprio concessionário, que deve executar as ações para efetivamente promovê-la. E aqui vejam, senhores diretores, que nós estamos falando estritamente da responsabilidade pela segurança operacional da barragem, que, indiscutivelmente, é do consórcio Candor. O impasse entre o consórcio e a Samar, Fundação Renova, em relação à realização da dragagem do reservatório, se ela será mínima ou total, demonstra falta de sinergia e de entendimento entre as empresas, bem como reforça a tese já aventada de inviabilidade técnica da retomada das condições operativas da usina. C. A elaboração do relatório de inspeção de segurança especial RISD, segundo informações do consórcio, encontra-se em andamento, e o seu envio à ANEEL atenderá ao prazo estabelecido pela diretoria. Em seu pedido de reconsideração, o consórcio apresenta de forma exaustiva que não teve responsabilidade pela condição atual da usina, que se encontra impossibilitada de executar qualquer medida no sentido de recuperá-la, e que, portanto, não deveria ser imputado a ele obrigações ou penalidades. A partir das análises apresentadas pela SFG e pela Procuradoria, acredito que a decisão tomada pela diretoria teve como objetivo justamente o esclarecimento das responsabilidades, bem como a definição da função exercida pelo empreendimento. Aqui eu quero destacar que este voto foi de lavra da diretora Elisa, o qual estou acompanhando na sua integralidade, haja vista que, com longo do entendimento, que o que nós estamos discutindo no presente processo é a responsabilidade pelo ativo da usina. Independente de quem é a culpa, nós não podemos deixar a situação da usina, da sua segurança, sem indicar especificamente um responsável, porque, em havendo alguma danificação da usina e, por conseguinte, consequências civis com relação ao dano na estrutura, o responsável é o concessionário. Acompanhe o entendimento do agente quando ele indica que a ANEL não possui competência para lidar com o manejo de rejeitos, atividade imprescindível à recuperação do reservatório. Tampouco poderia interferir ou sobrepor decisões já estabelecidas no TETAC. Nesses contextos, esclareço que a decisão da ANEL busca exclusivamente monitorar a segurança da barragem e, por meio de análises de especialistas, avaliar a viabilidade do retorno da usina à sua função original, qual seja, produção de energia elétrica. Caso, ao fim, se conclua que a usina terá outra função, caberá aos órgãos que regulam essas atividades impor condições e fazer o monitoramento do empreendimento. Não se está pretendendo impor uma penalidade, estrito senso, ao consórcio. O que a ANEL pretende, com as determinações contidas no despacho, é a gestão da autóloga de produção de energia elétrica, especificamente com relação à responsabilidade pelo ativo. A produção de energia elétrica pela usina hidrelétrica Risoleta Neves encontra-se impedida desde novembro de 2015. Nesse cenário, a ANEL, dentro de sua competência, deve atuar no sentido de gerir o contrato de concessão vigente. Nesse sentido, caso seja indicada a inviabilidade da geração de energia elétrica, a extinção dessa concessão é medida que se impõe, pois a preservação de um contrato de concessão para a produção de energia elétrica perderá completamente o sentido. Nesse sentido, proponho negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela recorrente. E, desta forma, diante do exposto e do que consta do processo 48.500.004773 de 2005, voto por negar provimento ao requerimento administrativo interposto pelo consórcio Risoleta Neves, em face do despacho 3.556 de 2020. Este é o voto. Em discussão? Eu queria pedir um esclarecimento, diretor Sandoval. O negar, é o despacho 3.556, ele deu o prazo de seis meses, isso para a retomada das condições operativas, e o prazo de 60 dias para o envio do relatório de inspeção. Isso. E esse prazo já venceu. Nós prorrogamos o prazo, diretor Elvio, quando o processo foi sorteado para a nossa relatoria, a empresa apresentou uma proposta de elaboração de um relatório mais completo. Nesse sentido, eu remeti para a análise da SFG se esse pedido faria sentido. A SFG concordou que o relatório era mais completo, sendo assim, eu trouxe a matéria para julgamento e nós aprovamos a dilação desse prazo para 2 de julho de 2021. O relatório será apresentado em dois momentos. Primeiro, em 2 de julho de 2021, e o segundo, em dezembro. Vou pegar aqui a data, exatamente aqui. Só um momento, por favor. Exatamente. E a segunda, 180 dias após a retomada da condição operativa da UZIN. Então, o primeiro relatório será apresentado dia 2 de julho e o segundo relatório, 180 dias após uma eventual retomada da condição operativa da UZIN. Tá, o que está em julgamento, então, é um pedido que ela fez para postergar um pouco mais esse prazo, é isso? Na realidade, ela não apresentou uma proposta de postergar. O que ela colocou em linhas gerais é que a responsabilidade não é dela com relação ao evento. Sendo assim, ela não poderia ser imputada a ela as responsabilidades que nós estamos imputando, dentre elas, a de apresentação do relatório. Então, a empresa questiona, inclusive, o próprio, a própria apresentação do relatório, porque eles dizem que a responsabilidade não é deles e que nada poderiam fazer para a situação que lá está posta. O que eu estou colocando é que a outorga, ela faz parte, a usina faz parte das obrigações contidas na outorga. E, nesse sentido, imaginem, por absurdo, se nós acatássemos o pedido da empresa. nós não alocássemos a responsabilidade para ela e houvesse o rompimento dessa barragem, de quem seria a responsabilidade? Eu diria, a responsabilidade seria da ANEEL, porque cabe à ANEEL, por lei, gerir os contratos de concessão. Então, independente da responsabilidade de quem deu causa, que, no caso, especificamente é uma empresa que faz parte do grupo econômico da usina, só apenas para dizer que a causa está dentro do mesmo grupo econômico. Então, ela que busque regressivamente os danos, a recuperação, os custos que, eventualmente, ela tenha. Mas o que nós não podemos deixar é, no limbo, a responsabilidade pela segurança operacional e estrutural dessa barragem. Ok. Desculpe a insistência aqui. Então, ela tem até o dia primeiro, né? De julho? Dois de julho. Dois de julho. Ela tem até o dia dois de julho para apresentar, inclusive, eventualmente, a recuperação da usina. É isso, né? É. Na verdade, ela tem até o dia dois de julho para apresentar o relatório. Vou pegar exatamente a designação do relatório. Exatamente, o RIF. Até o dia dois de julho de 21. E até dezembro para apresentar um programa de recuperação da usina. Exatamente. Ok. Ok, nada mais. Estão em votação. Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Está bem, senhores diretores. Acompanho o relator. Também acompanho o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu negar provimento ao requerimento administrativo interposto pelo Conselho de Resoleta Neves e faça o despacho 35-56-2020. Próximo item. Item 12 da pauta. Processo 48.500-0046. 86-2019-11. Assunto. Estabelecimento de parcela adicional da receita anual permitida RAP referente à implantação de adequações em instalações de transmissão sob responsabilidade da Ourilândia do Norte Transmissora de Energia Limitada. Ponte. E autorização para adequação em ativos recebidos em transferência da Vale SA. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Prefeitura Neto e informo que há um pedido de sustentação oral para este item. antes do diretor Sandoval, só uma questão de ordem. é o processo o item 11 eu estou achando que teve um problema na chamada do 11 ou ele com dor de posição não entendi bem. Doutor, desculpe, foi um erro meu aqui, foi na hora de passar o processo se o senhor não se incomodar. Não, não tem problema, a gente pode inverter, diretor Sandoval, depois eu passo. Tá, se o senhor me desculpe. A bala já está na agulha aqui. Ok. Bem, em 21 de março de 2019, por meio da carta 4, a Ourilândia do Norte Transmissora de Energia Doravante denominada ONT e daqui em diante protocolou o requerimento administrativo com vistas ao estabelecimento de parcela de receita anual permitida RAP referente à operação e manutenção OIM dos ativos transferidos do consumidor livre mineração Onsapum S.A., empresa subsidiária da Vale S.A., além da obtenção de autorização para adequação desses ativos relacionados ao objeto do contrato de concessão 21. Em 31 de março de 2019, por meio do ofício 311, foi solicitada a manifestação da Vale sobre os problemas relatados pela ONT quanto aos ativos transferidos e que baseiam os pedidos de recebimento de autorização para adequação da transmissora. Nessa mesma data, por meio do ofício 312, a SCT, SRT, SFE, foram solicitados esclarecimentos a ONT quanto à indicação da determinação regulatória ou dos procedimentos de rede que demandam a realização das adequações pleiteadas. Em 6 de junho de 2019, a Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão e a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição reuniram-se com a ONT para apresentação dos pleitos informações solicitadas pelo ofício supercitado. Em 14 de junho de 2019, por meio da carta 8, a ONT encaminhou a resposta ao ofício 312 e em 21 de junho de 2019, por meio da carta 75, a Vale apresentou a resposta ao ofício 311. Em 26 de setembro de 2019, SRT e SCT emitiram conjuntamente nota técnica 657, recomendando o provimento parcial do pleito da requerente. Em 30 de setembro de 2019, o processo foi distribuído. Em 6 de novembro de 2019, a ONT protocolou nesta agência cópia da carta da ONT 31, endereçada à ONS, sobre a necessidade de adequações em virtude de restrições operativas nos ativos transferidos pela Vale na subestação Mineração Onça Puma. Em 14 de novembro de 2019, a pedido da requerente, foi realizada a reunião na ANEEL com esta relatoria para tratar do assunto em referência. Em 26 de dezembro de 2019, a ONS encaminhou a carta 706, informando ao MME e à ANEEL sobre o cadastramento das adequações solicitadas pela ONT no sistema de gerenciamento dos planos de melhorias e reforços e sobre a classificação das revitalizações necessárias conforme resolução normativa 443, de 2011. Em 3 de janeiro de 2020, por meio do ofício 1 da SCT e SRT, foi informada a ONS para que aguardasse as indicações dessas adequações até a deliberação da diretoria da ANEEL sobre o caso. Em 16 de janeiro de 2020, a pedido da requerente e com a participação da Vale, foi realizada nova reunião da ANEEL para discussão do andamento do processo e apresentação de elementos complementares para subsidiar a análise. em 10 de fevereiro de 2020, a ONS protocolou a carta 20, com vistas a contestar as considerações contidas na nota técnica 657. Em 11 de fevereiro de 2020, a ONS protocolou nova carta, a carta de número 21, na qual encaminhou para análise dessa agência parecer técnico contratado para o caso. Em 30 de março de 2020, formalizei consulta a SCT e SRT por meio do memorando 92, solicitando manifestação técnica sobre o conteúdo das cartas 20 e 21. Em 19 de maio de 2020, a Vale protocolou a carta 32, com suas considerações sobre o teor da nota técnica 657, sustentando sua posição de que não é a responsável por arcar com as adequações que lhe foram imputadas. Em 15 de junho de 2020, foi realizada nova reunião por videoconferência entre as áreas técnicas da NEO e a Vale para discutir as responsabilidades de cada agente no deslinde do processo em questão. Em 16 de julho de 2020, SCT e SRT, por meio do memorando 154, encaminharam conjuntamente a nota técnica 469 em resposta ao memorando 92 da diretoria. Em 31 de julho de 2020, foi realizada nova reunião de forma remota por videoconferência com os representantes da Vale e em 13 de agosto de 2020 com os representantes da ONTE, oportunidades em que foram apresentados os pontos de divergência de parte a parte a respeito da nota técnica 469. Nos dias 4 e 5 de outubro de 2020, a Vale e a ONTE formalizaram suas considerações e divergências em função do TO da nota técnica 469 por meio da carta 92 e da carta ONTE 28. Em 28 de outubro de 2020, mediante o memorando 328, foi solicitada a emissão de parecer jurídico à Procuradoria Federal junto à ANEEL sobre os principais pontos apresentados pelas empresas. Na mesma data, foi encaminhado o ofício 15 para o Operador Nacional do Sistema Elétrico, com o objetivo de obter subsídios sobre o processo de integração das obras do Contrato 21 ao Sistema Interligado Nacional. Também, na data de 29 de outubro de 2020, por meio do memorando 330, solicitei diligências à SFE com o objetivo de emitir parecer técnico sobre o estado de conservação e operação de alguns ativos que seriam transferidos da Vale para a ONTE. Em 13 de janeiro de 2021, a Procuradoria Federal emitiu o parecer 9, apresentando suas considerações e entendimentos sobre os questionamentos feitos por esta relatoria. Em 8 de fevereiro de 2021, o ANS, em atendimento ao ofício 15, apresentou informações solicitadas por meio da Carta 45. Em 23 de fevereiro de 2021, a Vale protocolou a Carta 15, com suas derradeiras considerações sobre o parecer emitido pela Procuradoria Federal. Em 12 de abril de 2021, a ONTE apresentou a Carta 9 de 2021, também apresentando suas considerações em razão da emissão do parecer 9. Em 22 de abril de 2021, a ONTE apresentou a Carta 10 de 2021, solicitando o deferimento específico do pleito quanto ao pagamento da parcela adicional da RAP pelos serviços de OIM prestados pela ONTE desde 21 de junho de 2018. Em 28 de abril de 2021, formalizei nova consulta à SCT por meio do memorando 97, solicitando posicionamento quanto aos valores de adicionais de RAP apresentados na nota técnica 469, em função dos questionamentos trazidos pela ONTE na Carta 28 de 2020. Em 29 de abril de 2021, a SCT encaminhou resposta à referida consulta mediante o memorando 91. Em 30 de abril de 2021, a ONTE protocolou a Carta 11 de 2021, questionando o teor do memorando 91 quanto à incidência do regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura rede, no cálculo dos valores adicionais de RAP pelo serviço de OIM prestado pela transmissora, além da definição dos valores de ressarcimento devido desde 21 de junho de 2018. Em 3 de maio de 2021, por meio do memorando 103, encaminhei consulta à SCT e, mais uma vez, à Procuradoria Federal, solicitando avaliação quanto ao supracitado pleito formalizado pela ONTE. Em 4 de maio de 2021, o processo estava inscrito para a deliberação na 15ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL, mas resolvi retirá-lo da pauta para aprofundar melhor os argumentos trazidos na Carta 11. Em 5 de maio de 2021, pedido da ONTE, foi realizada nova reunião na ANEL, oportunidade em que foram apresentados esclarecimentos adicionais sobre o objeto do seu requerimento administrativo. Em 5 de maio de 2021, a Procuradoria Federal emitiu novo parecer jurídico sobre a matéria, especificamente parecer 113. E em 7 de maio de 2021, a SCT encaminhou a nota técnica 259, ambos em consulta, em resposta à consulta formulada pelo Memorando 103. Em 19 de maio de 2021, a ONTE apresentou nova manifestação mediante a Carta 12, com a síntese dos principais pontos encaminhados para avaliação deste relator. Nesta mesma data, a ONTE protocolou nova carta com suas considerações e divergências de entendimento quanto ao teor do parecer 113 de 2021. Senhores diretores, esses são os 38 itens do relatório a respeito do processo. Sustentação oral do representante Tavale, o senhor Eduardo Rodrigues, evangelista. Senhoras e senhores, muito bom dia na pessoa do ilustríssimo diretor-geral, doutor André Pectoni. Eu saúdo os demais componentes dessa ilustre bancada e também a todos que nos assistem remotamente. Tendo o assunto sido devidamente delimitado no relatório do ilustríssimo diretor-relator, nós passamos a nossa exposição. O tema geral é o pleito de reconhecimento de RAP pela ONTE relativa às instalações que foram transferidas pela Vale. Instalações que dizem respeito a sistema de telecomunicação e teleproteção que nós vamos chamar durante toda essa apresentação de cabo OPGW, sistema de coleta de oscilografia, sistema de supervisão e controle e sistema de coordenação de isolamento e de para-raios. Além disso, de maneira incidental, há também uma discussão sobre responsabilidade da Vale pelos custos com perdas elétricas e operação e manutenção dos ativos transferidos por ainda não ter havido a incorporação dos mesmos à rede básica. Pois bem, após a instrução do caso pela FCT e pela SRT e ouvida a Procuradoria da ANEL, as conclusões alcançadas foram no sentido de atribuir responsabilidade integral à Vale pela adequação desses ativos. No caso do cabo ao PGW, essa responsabilidade adiviria genericamente da própria outorna, somada ao argumento à previsão no voto que subsidiou a resolução autorizativa número 1506 de 2008 de que a Vale teria sido autorizada a implantar as instalações conforme os projetos apresentados. Já no tocante ao sistema de oscilografia, sistema de supervisão e controle, e de coordenação de isolamento de para-raios, o cerne da controvérsia é um pouco diferente. Não diz respeito à obrigação de implantar esses equipamentos, mas há uma suposta falha da Vale em mantê-los em condições adequadas de funcionamento que, segundo as áreas técnicas, exigiria a realização das adequações. E esse mesmo racional foi utilizado para imputar à Vale a responsabilidade com relação às perdas elétricas e à operação e manutenção desses ativos no período entre a transferência que já houve, a transferência para a ONTE, e a homologação da incorporação à rede básica que está pendente. O fato é que essas proposições das áreas técnicas trariam um impacto aproximado de R$ 100 mil mensais pelo prazo de 33 anos com relação à adequação dos ativos e mais R$ 15 milhões relativos às perdas elétricas e operação e manutenção retroativos desses equipamentos. Mas, em toda a vênia, são equivocadas as conclusões que foram alcançadas pelas áreas técnicas. Primeiramente, com relação ao cabo OPGW, deve-se destacar que a Vale cumpriu estritamente os padrões técnicos vigentes à época da implantação das instalações de transmissão e comenta, sendo que, dentre tais parâmetros, não se incluíam, isso é, não se exigia a instalação do cabo OPGW. Isso foi, inclusive, demonstrado nesses autos por meio de disposições constantes dos procedimentos de rede e do parecer de acesso essa inexigência de exigência da instalação do cabo OPGW. E, não sendo obrigatória essa implantação, da mesma forma que não poderia ser exigida na origem, ela também não pode ser atribuída à Vale a sua adequação como condição para a transferência desses ativos para a rede básica atualmente. E, evidentemente, pouco importa se a instalação do cabo OPGW era prevista no projeto que foi apresentado pela Vale no pedido de autorização ou não. Nesse sentido, vale dizer que o voto que subsidiu a resolução autorizativa número 1506 de 2008, nesse caso, ele não tem força cogente. Isso aí não é uma norma. De forma que essa obrigação não poderia surgir, ela não poderia nascer em decorrência do voto. O que se tem de concreto é que não existia a obrigação, essa exigência regulatória e a opção da empresa de instalar esses equipamentos com mera liberalidade não altera essa condição. E cabe ainda salientar que a Vale transferiu as instalações em questão nos exatos padrões exigidos pela regulamentação para a utilização exclusiva, com isso atendendo o que se espera de um consumidor livre. Exigir mais do que isso violaria princípios da legalidade do enriquecimento sem causa. Por sua vez, no tocante ao suposto dever de adequação dos sistemas de oscilografia, supervisão e controle para raios. Ante uma alegada falta de manutenção da Vale, são incabíveis as suposições sobre as condições dos ativos baseadas em uma aceitação incondicional da informação prestada pela ONT, que indicavam, abre aspas, uma suposta inexistência de evidência de manutenção, fecha aspas. Quer dizer, a atribuição dessa responsabilidade à Vale sem a devida verificação factual e confirmação técnica, que mostre, por exemplo, se as adequações são necessárias por conta de um desgaste natural desses equipamentos ou se, de fato, houve falha da Vale e também sem o que tenha conferido à empresa o devido contraditório, denota uma evidente violação dos princípios constitucionais do devido processo legal do contraditório e da plana defesa, sobretudo, considerado o pesadíssimo ONU que está sendo imposto à Vale em decorrência dessa imputação. Já com relação à imputação de perdas elétricas e a operação de manutenção, também face da suposta impossibilidade de incorporação dos ativos à rede básica em função de um presumido mau estado em que esses ativos se encontravam, evidentemente, esse argumento também não procede, visto que, como já dito, parte dessa questionável suposição de que os ativos estavam em más condições, além disso, desconsidera que foram descumpridas as condições objetivas para autorizar a transferência e o reconhecimento da RAP, que consistem na transferência não onerosa, lei gratuita, e também na vinculação dos ativos à concessão e ainda na entrada em operação comercial dos ativos a objeto de concessão da ONTE, que já ocorreu. Desconsidera também que os ativos foram efetivamente transferidos em 21 de junho de 2018 para a concessionária e que desde então têm sido operados e mantidos por ela, pela ONTE, em prol da rede básica, o que denota que não faz sentido que a Vale seja responsabilizada exclusivamente pela operação e manutenção desses ativos e pelas perdas elétricas eventualmente ocorridas nessas instalações, independentemente de a homologação ainda não ter ocorrido. E, por fim, não há amparo jurídico regulatório capaz de embavar esse arranjo pretendido pelas áreas técnicas. E, nesse caso, a de especial gravidade é o fato de que se está pretendendo impor ao particular um ônus que é pesadíssimo, que tem um nítido caráter punitivo, mas que, para sua aplicação, não observou princípios da legalidade do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa, como foi bem demonstrado nesses autos. E, demonstrado que não houve nenhuma conduta irregular da Vale, fica igualmente afastada a alegação de má fé e abuso de direito, que é uma questão que foi levantada pela Procuradoria. Com efeito, a Procuradoria interpretou de maneira absolutamente distorcida a obrigação normativa que impõe ao consumidor livre a transferência de ativos sem ônus. O que a norma determina, o que a norma quer dizer é que o consumidor entregue os ativos de forma gratuita à transmissora. Isso é, que não exija contrapartidas financeiras para a transferência, em que pé esses ativos tenham valor econômico. Nesse sentido, desde que não há qualquer disposição e norma que aluda à necessidade de o consumidor realizar novos investimentos antes da transferência a fim de repôs desses equipamentos à condição de novos, nem adequá-los a eventuais exigências regulamentares supervenientes com o intuito de evitar supostos eventuais ônus à rede básica com a adequação desses ativos pela coletividade. Esse racional construído pela Procuradoria levaria, na verdade, ao absurdo de se permitir exigir do consumidor possíveis parâmetros que são aplicáveis exclusivamente ao uso coletivo. Isso é, a rede básica, o que evidentemente não é o caso aqui e que evidentemente contraria a finalidade da norma. Assim, impõe-se a desconsideração das conclusões trazidas pelas áreas técnicas e o reconhecimento de que, com relação ao cabo ao PGW, esse não era obrigatório, face à regulamentação vigente à época da implantação dos ativos que, como demonstrado, eram de uso exclusivo da Vale, portanto, não deveria ser exigida a sua adequação agora para fim de transferência. Sobre os sistemas de ocelografia, supervisão e controle para raios, é questionado a suposição de que esses ativos estariam em más condições baseada na alegação da ONT de inexistência de evidência de manutenção. E, por fim, com relação às perdas elétricas e operação de manutenção, tem-se que reconhecer que tratou-se de uma inovação processual de caráter punitivo com a aplicação de uma solução não prevista em norma e com clara violação dos princípios da legalidade devido ao processo legal da ampla defesa e do contraditório. E, com base em todo o exposto, a Vale pela desoneração das responsabilidades que lhe foram imputadas indevidamente relativas à adequação das instalações e também às perdas elétricas e OIM. Muito obrigado. agradeço a sustentação oral formulada pelo representante da Vale e submeto a palavra à Procuradoria-Geral da Anel. Muito obrigado, seu diretor-geral. Agradeço também à sustentação oral da Vale e queria fazer um pequeno reparo. Em nenhum momento, e a Procuradoria se manifestou nos autos por meio de dois parceiros, em nenhum momento a Procuradoria afirma que houve má-fé de quem quer que seja, muito menos da Vale. Então, acredito que houve uma incompreensão. Coloquei um Ctrl-F aqui no parecer e existe uma única vez a palavra má-fé que é no exercício da argumentação eventual. Não é nada, nenhuma afirmação de que a Procuradoria teria feito sobre má-fé da Vale. Então, a Procuradoria se manifestou inicialmente por meio do parecer no MEP9 2021. A pedido do diretor relator é um parecer bastante detalhado e que, com certeza, está abordado no voto do relator. E, mais recentemente, agora, no início de maio, sobre o... Vou pegar aqui o parecer. Sobre o pleito da ONTE e todas as manifestações da Procuradoria foram aos pleitos da ONTE e não em relação à Vale, quanto à alegação da impossibilidade de aplicação do fator rei nos cálculos realizados. Então, a Procuradoria entendeu que é improcedente o pleito formulado pela ONTE nesse aspecto. senhoras e senhores diretores, eu, inicialmente, gostaria aqui de agradecer a sustentação do representante da Vale do Rio Doce e que, muito respeitosamente, me permita discordar dos apontamentos trazidos em sua sustentação oral. Também gostaria aqui de saudar o Procurador Geraldo Anel e a Procuradoria que trabalhou e os procuradores que atuaram nesse processo na lavra de dois pareceres muito bem fundamentados. Essa matéria, ela foi, iniciou-se, a sua discussão aqui em meados de 2019 e, de lá para cá, como vocês puderam, os senhores e a senhora diretora pôde perceber, houve intensos e acalorados debates sobre a matéria, onde as partes só convergem em um único ponto, atribuir todos os custos da adequação dessas instalações ao senhor e à senhora consumidora da rede básica, dito em outras palavras, todos os consumidores do Brasil. É claro e evidente que, neste processo, há responsabilidades de parte a parte. Inicialmente, responsabilidade da companhia Vale do Rio Doce. Ela não recebeu uma autorização para, na sua liberalidade, não zelar por esses ativos. esses ativos, ainda que fizessem parte de uma autorização, ela foi uma autorização para acessar a rede básica. Em algum momento, e esse momento chegou, esses ativos poderiam ser transferidos para a rede básica e para o grande condomínio, que é a rede básica. A ONTE, ao participar da licitação, havia, naquele modelo de negócio, riscos e oportunidades a serem observadas. Não se pode alegar, em nenhum momento, desconhecimento das regras, dos regulamentos que regem a prestação do serviço público de transmissão. Aqui, o que nós temos verificado, senhores diretores, mais uma vez, é, como eu disse, a única convergência que temos, e tive a oportunidade de citar isso para as partes, é se nós fizéssemos a transferência integral desses custos ao consumidor de energia elétrica. Então, eu queria aqui fazer aqui alguns comentários muito rápidos com relação à sustentação oral. Primeiro, eu já comentei, a autorização, ela foi concedida, ela foi dada à autorização e naquela autorização tem responsabilidades que têm que ser observadas. Um outro ponto que é colocado é quando a empresa diz, olha, a NEL não pode simplesmente imputar única e exclusivamente a Vale, a recuperação desses ativos, baseado na manifestação apenas da empresa. Nosso voto enfrenta essa questão. É concedido um prazo de 24 meses para que a concessionária e o consumidor livre entrem em um acordo com relação à matéria e não chegando neste acordo, inclusive, a fiscalização foi instada a se manifestar ao longo desse período, após fim dado os 24 meses, a responsabilidade dos ativos tem obrigações que são vinculadas à concessão. Quando é colocado também que a responsabilidade é exclusiva da Vale, nosso voto também enfrenta essa questão. Desde 21 de junho de 2018, a manutenção está sendo feita pela empresa concessionária, a ONTE, razão pela qual estou encaminhando no sentido de reconhecer os custos de manutenção para o consumidor da rede básica, porque esses ativos estão sendo operados e prestando serviço à rede básica. A adequação, após análise da fiscalização, será indicado de quem será a responsabilidade. O que eu posso aqui afirmar é que não será do consumidor brasileiro. O outro ponto que é colocado é com relação à construção regulatória que é feita, onde os custos de adequação serão pagos pela Vale do Rio Doce por meio de encargos de conexão. Ainda que não haja um regramento específico para isso, os regulamentos postos pela ANEL, como a realização de outras análises com gêneres, indicam perfeitamente a possibilidade de fazer esta alocação de custos. Com relação ao contraditório e à ampla defesa, as oito páginas de relatório falam por si. Não houve um pedido de reunião que fora negado por esse relator e por nenhuma área técnica. Agora, a realização das reuniões é uma coisa. O convencimento é outra, bem diferente. E o encaminhamento que trago aqui tem amparo em análise de três unidades organizacionais, procuradoria federal, além das análises feitas por este relator. Então, passo a leitura agora do voto que submeto ao colegiado. Um momento, por favor. O processo versa sobre a solicitação da ONTE para o estabelecimento de parcela de receita anual permitida a RAPI, referente à operação e manutenção dos ativos transferidos do consumidor livre, ONSAFUMA S.A., empresa subsidiária da Vale S.A., além da obtenção de autorização para adequação desses ativos, em virtude da outorga e consequente entrada em operação comercial das instalações do objeto do contrato 21 de 2016. Ao avaliar os autos do processo, encaminho decisão no sentido de dar parcial provimento ao pedido formulado pela ONTE pelas razões que apresentaria a seguir. Da contextualização, em 12 de agosto de 2008, por meio da resolução autorizativa 1506, a Vale obteve autorização para acesso à rede básica como consumidor livre. por meio da construção, operação e manutenção da linha de transmissão integradora mineradora Onçapuma. A subestação mineração Onçapuma, localizada no município de Ourilândia, do norte do Pará, foi construída pela empresa Vale para suprimento de sua unidade consumidora livre quando da implementação de seu projeto minerário, nos termos do decreto 5597 de 2005. Assim, o sistema de interesse restrito da Vale era composto pela subestação MOP, subestação mineração Onçapuma, em barra dupla quatro chaves, com dois vãos de entradas de linha, um vão de integração de barramentos e três vãos de conexão de transformadores em tensão primária e secundárias, respectivamente, 340, 345 KV, e pela linha de transmissão em 230 KV em circuito duplo, com cerca de 181 quilômetros de extensão, interligando a subestação Monsapuma à subestação integradora, esta última subestação já integrada à rede básica e vinculada à concessão da Eletronorte. Em função da solicitação de acesso da CELPA na subestação Monsapuma, para atendimento de suas cargas na região, o planejamento setorial definiu a necessidade da realização de licitação para ampliação da subestação Monsapuma. Inicialmente, essa ampliação foi prevista no leilão 4 de 2014, realizado em 11 de novembro de 2014. Contudo, não houve a apresentação de propostas para o lote em questão. Em 13 de abril de 2016, houve a segunda tentativa da ANEL para licitar a ampliação da referida subestação por meio do leilão 13 de 15, onde a ONT sagrou-se vencedora, culminando posteriormente na estrutura do contrato 21. O objeto do contrato 21 estabeleceu a implantação de um pátio novo em 138 KV na subestação ou sapuma, com a instalação de duas unidades trifásicas de transformação, 230 e 138 KV sem MVA e respectivas conexões, além do setor em 138 KV composto por entradas de linha, interligação de barramentos, barramentos, instalações, etc. Por força do acesso da CELPA, alguns dos ativos existentes de interesse restrito passaram a ter uso comum entre vale, quais sejam o módulo geral da subestação e dois, o módulo de interligação de barras em 230 KV existentes. Os dois módulos de entrada de linha provenientes da subestação integradora em 230 KV e dois circuitos em 230 KV entre a subestação e a subestação integradora linha de transmissão. Apresento no item 47 o diagrama unifilar das instalações o que permite senhores diretores senhora diretora a exata compreensão do que estamos tratando. Como se depreende dos autos existe uma longa discussão sobre o processo de definição da transmissora responsável pelo recebimento dos ativos que seriam transferidos da vaga sendo apresentado ao longo do presente voto que assistem razões parcialmente as partes seja pelas circunstâncias próprias do empreendimento como também por omissões de parte a parte do cumprimento de suas obrigações e avaliação diligente e prévia de riscos inerentes à manutenção adequada dos ativos como também da discricionariedade da decisão ou não da participação em um certame público a discussão tem origem no fato de que a resolução 722 de 2016 que regulamentou essa questão esse decreto 5597 ele foi publicado em 2005 e somente em 2016 aproximadamente 11 anos depois ele foi regulamentado não estava vigente a época da realização do leilão vindo a ser publicado logo na sequência mesmo antes da assinatura do contrato de concessão nesse sentido existia uma dúvida se os ativos da Vale deveriam ser transferidos para a Eletronorte proprietária da subestação integradora com base na resolução 1506 de 2008 e no decreto 5597 de 2005 ou com base na resolução normativa 722 de 2016 fossem transferidas a ONTE o resultado frise-se de comum acordo entre as partes envolvidas CELPA Eletronorte Vale e ONTE E após diversas interações com as áreas técnicas da ANEL resultou na definição da transferência de ativos da Vale para a ONTE A partir dessa definição apesar da busca pela ONTE para a solução da questão há um conjunto de procedimentos próprios ordinários aos quais a empresa fica obrigatoriamente sujeita dentre eles a aplicação de todos os procedimentos necessários para que a transferência dos ativos ocorra com a devida regularidade processual isto posto conforme depreende-se no requerimento da ONTE seu pleito sustenta-se fundamentalmente na definição de RAP tanto para o estabelecimento dos custos de OIM quanto para adequação ou reparo dos ativos recepcionados pela Vale recursos esse que são preteados pela ONTE para serem pagos na sua integralidade pelos consumidores da rede básica adicionalmente será tratado também as perdas elétricas nesses ativos transferidos adequação reparo nos ativos a serem transferidos pela Vale ao aprofundar na análise do caso verificou-se que a ONTE além de pleitear a adequação das instalações transferidas pelo consumidor livre aos requisitos estabelecidos nos procedimentos de rede pleiteou autorização para substituir equipamentos e instalações supostamente defeituosas implantadas e mantidas pela Vale nesse momento é importante diferenciar o que concerne a reparos e correções das instalações implantadas pela Vale e o que se refere a implantação de adequações necessárias nessas instalações para que se adequem aos requisitos determinados nos procedimentos de rede devido a sua incorporação à rede básica desta forma cumpre identificar no âmbito da resolução 1506 de 2008 o que é de responsabilidade do consumidor livre entregar funcionando daquilo que pode ser custeado pelos usuários do sistema interligado nacional e assim autorizado a ONTE para que as instalações a serem incorporadas à rede básica se adequem aos requisitos exigidos pelos procedimentos de rede assim acompanhando a estrutura de avaliação trazida pela SCT e SRT por meio da nota técnica 469 e de forma a separar a análise em função dos tipos de ativos que serão transferidos a avaliação das responsabilidades e os encaminhamentos que serão distribuídos nos seguintes grupos primeiro grupo senhores diretores trago as obrigações inerentes à licitação são atribuições que a ONTE não faz juiz ao recebimento do adicional de receita pois estavam incluídas no escopo de obrigações assumidas pela transmissora quando participou da licitação e que portanto deviam ter sido realizadas por ela quando implantou o restante das instalações outorgadas pelo contrato 21 o grupo 2 se refere às correções e reparos são ações que a Vale deve realizar para em atendimento ao estabelecido na resolução 1506 corrigir defeitos identificados nas instalações que serão incorporadas à rede básica grupo 3 de execução discricionária são atividades que a ONTE tem discricionalidade para realizar todavia não fará a receita adicional e o grupo 4 execução mediante autorização são obrigações que a ONTE assume mediante autorização da ANEL com estabelecimento de receita adicional parcela adicional de receita essas sim custeadas pelo consumidor de energia elétrica do primeiro grupo neste grupo conforme entendimento das áreas técnicas encontra-se a solicitação da ONTE para adequação da proteção de barras em 230 KV da subestação Onça Pum a requerente informou em suma que os novos voos de seus transformadores foram integrados à proteção de barras existente oportunidade que foram verificadas restrições operacionais onde não era possível atualizar o status das remotas em caso de manobra na subestação sendo necessário desligar a proteção de barras quando da realização de manobras no setor N230 KV pleiteando assim a sua adequação para ficar claro hoje na subestação de Onça Puma quando há a necessidade de alguma manobra na subestação é necessário fazer o desligamento da proteção de barras e havendo por exemplo um curto-circuito nesse exato momento a subestação ela não fica com as suas proteções de barra ativas o que pode acionar remotamente a proteção de outra instalação da rede básica a ONT afirmou que a restrição operativa se deu no equipamento de proteção da Vale que não tinha conhecimento sobre esse fato que teria implantado o projeto básico aprovado pelo ANS e anuído pelas áreas técnicas da ANEL e que o edital do leilão não previa que a transmissora devia realizar adequações nas instalações existentes implantadas pela Vale na avaliação das áreas técnicas sustentou-se a tese que a restrição operativa da proteção de barras estaria associada ao aumento da transformação da subestação Sapuma responsabilidade essa que foi atribuída a ONT resultado de um certame público assim a concessionária assumiu a obrigação de adequar a proteção de barras em 230 KV na subestação de onça Puma de forma a permitir a integração dos seus dois transformadores de potência que foram licitados sem causar restrição na operação da subestação para defender essa posição as áreas técnicas apresentaram por meio da leitura objetiva do contrato de concessão 21 e dos itens 1.2 1.3 e 5.1 do edital do leilão 13 onde resta claro a obrigação da ONT em adequar a proteção de barras da subestação ou sapuma para permitir a integração de seu objeto contratual sem que acarretasse restrições operacionais à subestação portanto defender as áreas técnicas que a imputação da adequação da proteção de barras não decorre do fato de que os ativos estejam sendo transferidos para ela pois independe de quem fosse o detentor do módulo geral da subestação no sapuma entenderam ainda que a ONT como acessante tem a obrigação contratual de não comprometer ou limitar a operação da subestação acessada o que efetivamente ocorreu após a integração de suas instalações o próprio parecer um deles que foi emitido pela procuradoria geral afirmou que diante das explicações técnicas trazidas pelas unidades organizacionais entende-se que o embrólio referente à necessidade da adequação não pode ser entendido como ampliação do escopo do contrato finalizar seu encaminhamento considerando ainda que a ausência da adequação da proteção de barras caracteriza-se como uma pendência não impeditiva própria da ONT visto que ela deveria ter sido realizada junto com a implantação das demais instalações otorgadas pelo contrato de concessão devendo ser aplicada a incidência dos descontos regulamentares e de forma retroativa ou seja desde o início da operação da instalação isto posto ressalto minha concordância com toda a construção lógica apresentada pelas áreas técnicas e materializada nas notas técnicas 657 de 2019 e 461 de 2020 desde que fosse verdadeira a premissa adotada de que a restrição operativa na proteção de barras foi resultante da integração dos ativos da ONT é exatamente sobre esse ponto que reside minha discordância compulsando os autos restou demonstrado que a restrição na proteção de barras da subestação Onça-Puma era uma condição pré-existente independente da integração dos novos vãos dos transformadores não há dúvida sobre esse ponto o parecer técnico apresentado pela ONT trata especificamente sobre a proteção de barras em 230 KV da subestação Onça-Puma e aqui encontra-se o arrasoado para pronta referência a avaliação trazida por meio do parecer técnico corrobora com o alegado pela ONT em suas manifestações juntadas aos autos e inclui e possui coerência fática onde demonstrou-se que a restrição operacional existente ocorre na comunicação entre as remotas dos vãos dos trafos da Vale com a proteção de barras e aqui eu apresento um gráfico funcional do sistema de proteção para pronta referência assim embora conste no relatório R4 do lote W do edital de leilão 13 de 2015 que a proteção de barras existente proteção céu 487B possui entradas analógicas suficientes para entregar os novos vãos de 230 KB relativos ao lote em questão o que se verificou na prática foi que os novos vãos foram integrados sem restrição operacional porém para a realização de manobras é necessário desligar a proteção de barras como já citado devido ao constante travamento da comunicação Ethernet dos vãos existentes com a própria proteção de barras adicionalmente questionei o ANS sobre o processo de integração das subestações das instalações da ONT mas especificamente sobre a existência dessa restrição na proteção de barras em 230 KB da subestação Moçapuma em resposta o ANS registrou que abre aspas sobre a referida proteção de barras cumpre destacar que sob o aspecto da integração física o relé da proteção de barras existente na subestação Moçapuma modelo CEL487B dispõe de entradas analógicas conexão dos transformadores de corrente e digitais estados dos disjuntores e seccionadoras suficientes para comportar a entrada dos dois novos baus em 230 KB dos transformadores 230 barra 138 KB licitados O ANS acrescentou também que conforme informação prestada pela ONT o problema atual da proteção de barras da subestação Moçapuma reside no desempenho inadequado da rede de comunicação entre os relés o qual ocasiona o constante congelamento dos dados de estado dos equipamentos e afeta a informação da topologia da subestação em caso de manobra de seus vãos podendo provocar atuações acidentais na referida proteção de barras O INES destacou ainda que, segundo informado pela transmissora foram realizados diversos testes sendo um conjunto deles por recomendação do fabricante do relé visando identificar a causa raiz do desempenho inadequado da rede de comunicação com base nos testes realizados nas interações com o fabricante do relé a ONG concluiu que a causa raiz do desempenho inadequado da rede de comunicação está relacionada com falhas no módulo CEL 2701 um módulo de interface entre o relé CEL 487B e a rede de comunicação conforme a informação do fabricante do relé este modelo possui um grande histórico de falhas e não vem sendo mais utilizado nos novos modelos de relés que já contam com essa funcionalidade implementada em seu hardware compreende-se portanto que não existe problema entre os vãos implantados pela ONG e a proteção de barras no setor 230KV módulo geral objeto de transferência os problemas da proteção de barras são pré-existentes à conexão da ONG e relativos à comunicação de remotas entre os vãos que permanecem com a Vale e a proteção de barras mesmo com base nesse entendimento não merece prosperar o pedido da ONG para que seja autorizada a adequação da proteção de barras aos procedimentos de rede importando tal custo à rede barra trata-se de um conserto reparo que a Vale tem a obrigação de efetuar e entregar funcionando e não se refere a uma adequação aos requisitos estabelecidos nos procedimentos de rede portanto a proteção de barras em 230KV da subestação Onça Puma será tratada dentro do grupo 2 conforme será visto a seguir em complemento e consequência da análise supracitada reconhece-se que não há pendência não impeditiva própria por parte da ONG pois concluiu-se que as restrições operativas verificadas eram indiscutivelmente pré-existentes e localizavam nas instalações da Vale porém a obrigação de operar e manter adequadamente a proteção diferencial de barras da subestação Onça Puma faz parte de suas obrigações contratuais devendo a empresa proceder a sua regularização no prazo máximo de 24 meses conjuntamente com outras obrigações descritas no grupo 2 pelos motivos que serão apontados na sequência e não havendo a correção no prazo definido deve incidir os descontos pela caracterização de pendência não impeditiva própria segundo regulamentação de referência passo agora ao grupo 2 correções e reparos este grupo refere-se à solicitação da ONT para que seja autorizada a adequação de equipamentos e instalações a serem transferidas pela Vale e que necessitam de consertos ou reparos conforme alegado pela requerente são os seguintes itens adequação do sistema de coleta de oscilografia adequação do sistema de supervisão e controle adequação da telecomunicação e teleproteção adequação do sistema de coordenação de isolamento de para-raios proteção de barras em 230 KV esse último ativo incluído no rol de instalações que devem ser adequadas pela Vale contudo será demonstrado na sequência que essas adequações que visam o conceito e reparo nas instalações da Vale não podem ser imputadas à rede básica conforme pretende de forma uníssona a ONT e a Vale do Rio Doce a resolução autorizativa 1506 de 2008 autorizou o acesso da Vale à rede básica do sistema interligado nacional estabeleceu de forma inequívoca sua obrigação em manter as instalações autorizadas em condições de operação de acordo com os padrões de implantação da época até que se efetive a transferência dos ativos para a concessionária de transmissão aqui no artigo segundo ter essa resolução parágrafo único é citado no caso de acesso às instalações autorizadas é o caso em discussão a parte de uso comum nas instalações de transmissão deverá ser doada artigo 7º da mesma resolução fica a mineração ou sapuma obrigada a atender as determinações emanadas das leis e dos regulamentos administrativos estabelecidos pelos órgãos ambientais aplicáveis ao empreendimento bem como aos procedimentos previstos nas normas e regulamentos que disciplinam a construção destaca operação e manutenção das linhas de transmissão da rede básica do SIM então percebam que a resolução ela traz de forma direta a obrigação por manter esses ativos a própria procuradoria federal em seu parecer confirmou o entendimento de que abre aspas o consumidor livre assume como condicionante da autorização de acesso a obrigação associada de operar e manter as instalações autorizadas implantada dentro das condições adequadas de operação além de que os equipamentos devem ser mantidos em condições adequadas até que se verifique a transferência desses ativos para alguma concessão não resta dúvida portanto que as instalações de transmissão a serem transferidas devem permitir a operação no padrão de acesso estabelecido autorizado na autorização de acesso do consumidor sendo de responsabilidade da Vale corrigir os defeitos existentes em suas instalações caso exista desse modo não se sustentam as alegações da Vale de que não tinha a obrigação de implantar ou manter as instalações a serem transferidas para ontem dentro dos padrões que foram considerados para sua autorização e especificamente que não era obrigada a implantar o sistema de telecomunicações teleproteção com o uso de cabos para raios com fibra óptica a Vale optou por instalar os equipamentos em referência por mera liberalidade o que não torna obrigatória a sua manutenção isso alegações da Vale as obrigações da Vale como acessante da rede básica conforme a resolução autorizativa específica para esse fim era de preservar as instalações no padrão na qual foram implantadas independentemente de seguir ou não as exigências dos procedimentos de rede logo restou demonstrado que é sim obrigação da Vale operar e manter seus equipamentos objetos da autorização nesse sentido analisando os autos do processo 48.500 0021 22 de 2007 que instruiu a resolução 1506 verificou-se que a Vale foi autorizada a implantar operar e manter a linha de transmissão 230 KV integradora com sapuma com cabo ou PGW com 24 fibras outro aspecto de extrema importância e relevância para o desligente da questão situa-se no fato de que a Vale foi a responsável pela elaboração do relatório de planejamento R4 inicialmente para o leilão 4 de 2014 e que fora aproveitado para o leilão 13 de 2015 primeira parte referente à substração sapuma oportunidade em que a Vale informou expressamente que os sistemas de telecomunicação teleproteção energia e infraestrutura existentes atendiam aos procedimentos de rede destacou ainda a existência de cabo o PGW na linha de transmissão informando que o mesmo apresentava condição adequada de operação com destaque inclusive a operação a possibilidade de sua aplicação para realizar o serviço de teleproteção da linha desse ponto tanto a Vale quanto a ONT alegaram que o R4 apresentado pela Vale para a expulsão do leilão 4 de 2014 tinha que ser revisado pela ANEL antes de ser utilizado na elaboração do leilão 13 de 15 e que os desequipamentos se deterioraram devido ao decurso do tempo entre os certames de aproximadamente 18 meses então senhores diretores a alegação da Vale e da ONT é que em 18 meses a situação dos ativos se degradou ao ponto de ter que fazer a completa substituição de todos então nesse caso eu concluo que ou os ativos não estavam sendo gerenciados mantidos adequadamente ou por óbvio não é possível aceitar essa afirmativa como verdadeira havendo a necessidade como já apontado no início do relatório que a área de fiscalização avalie as condições destes ativos ao avaliar os argumentos da Vale sobre as condições de manutenção do cabo PGW constatando que em ambas as circunstâncias as responsabilidades recairiam sobre a Vale vejamos primeiro quanto ao fato de ter informado que as condições de operação e manutenção pré-leilão eram adequadas segundo ao informar que houve a deterioração completa desses ativos no interregno de 18 meses a responsabilidade também neste caso recai sobre a Vale pois pelo disposto na resolução 1506 a Vale tinha obrigação de manter as instalações que lhe foram autorizadas em condições plenas de operação ou seja sob qualquer ângulo perspectiva é inarredável a responsabilidade da Vale quanto à gestão dos seus ativos objeto da transferência a ONTE em especial a discussão sobre o cabo PGW ademais é importante destacar que o acesso da Vale foi autorizado em 2008 que a última versão do relatório R4 data de 20 de março de 2014 e que o planejamento setorial não previa para a subestação Onça Puma outras expansões além das consignadas no referido relatório assim uma vez que a subestação Onça Puma não apresentava outras expansões previstas que o R4 elaborado pela Vale já era em sua última versão não apresentava nenhuma informação que indicasse problemas nas instalações uma vez que a idade das instalações senhores diretores eram de apenas 10 anos ou seja sem nenhum equipamento estava com o fim de vida útil no mínimo próximo e que não se verificou questões impeditivas durante a visita técnica realizada em fevereiro de 2014 a ANEL por essa razão não julgou haver necessidade de solicitar um novo relatório ao Ministério de Minas e Energia para a instrução do relançamento do lote não existiu portanto qualquer falha desta agência na instrução do edital do leilão 13 ao utilizar o mesmo relatório para a elaboração do anexo também sobre essa questão a Procuradoria Federal foi taxativa ao afirmar que o fato da ANEL ter apresentado o R4 elaborado originalmente para instruir o leilão 4 de 14 não altera as condições definidas na matriz de risco do contrato cujos termos devem ser mantidos durante o prazo de execução e vigência da concessão portanto conforme constatado e considerado como verdadeira a informação trazida pela ONT os problemas dos ativos deste grupo decorrem da ausência de manutenção e conservação e não pode ser confundido com inadequação frente aos procedimentos de rede ou reforços que aumentam a capacidade operativa das instalações existentes embora seja clara a disposição da ONT em resolver as questões o que louvamos o procedimento regulatório correto não é imputar o ônus via processo autorizativo desses reparos a rede básica especialmente quando conhecemos o responsável pela condição dos ativos ele possui endereço próprio CNPJ no caso Vale do Rio Doce além do exposto considerando que a Vale questionou as informações da ONT quanto ao verdadeiro estado físico de alguns equipamentos como já citei solicitei diligências da área de fiscalização todavia ainda que a SFE não tenha emitido tal parecer em função das dificuldades e restrições impostas pela pandemia da Covid-19 entendo que o encaminhamento trazido não pode se vincular ao parecer da SFE estou consignado de forma cristalina que a responsabilidade por eventuais reparos e correções nesses ativos são responsabilidades da Vale além disso o termo de transferência de instalações firmada entre a ONT e a Vale prevê expressamente a não onerosidade da transferência dos ativos em sua cláusula quarta para integração ao serviço público concedido nesse documento a Vale declara que as instalações cumprem os requisitos suficientes para a transferência parágrafo segundo da mesma cláusula assumindo o ônus da adequação dessas instalações contra vícios redibitórios pelo período de até cinco anos após a transferência portanto conforme bem consignou a Procuradoria Federal em seu parecer se ainda assim em caso de defeitos ou necessidade de correções as instalações não forem adequadas pela Vale o termo de transferência confere a ONT o direito de executá-las diretamente mediante reparação posterior em face do consumidor livre vejam senhores a manifestação do representante da Vale foi alegado que não havia regulamentação que tratasse da matéria aqui nós temos um acordo entre as partes que prevê expressamente as responsabilidades de reparo e eventual ressarcimento da Vale para a ONT assim amparado nesse entendimento não vislumbro impedimento para que a Neel homologue estabeleça a receita de operação e manutenção para a operação desses ativos conforme já antecipei nesse sentido não deve restar dúvida de que a responsabilidade contratual firmada junto ao poder procedente por meio do contrato 21 para a operação adequada do serviço de transmissão de energia elétrica da ONT logo a ANEL deverá exigir da ONT o perfeito funcionamento desses ativos que eventualmente necessitem de correções e reparos adicionalmente considerando a necessidade das tratativas entre as partes de estabelecer entre si o processo de adequação e ao mesmo tempo que a ONT assuma suas responsabilidades contratuais de operar e manter adequadamente os ativos objetos da concessão entendo como necessário estabelecer o prazo de 24 meses tal como apresentado pela ONT em seu requerimento para que a transmissora realiza as adequações e reparos destes equipamentos e instalações do grupo 2 sob pena de fiscalização da ANEL e aplicação das penalidades regulamentares e contratuais cabíveis não obstante ao encaminhamento trazido SCT e SRT propuseram uma solução que pode ser adotada pelas partes onde a ONT realizaria as atividades de correção e reparos e a Vale arcaria com esses custos por meio de adicionar de RAP a serem incluídos nos encargos de conexão da Vale por meio da assinatura de termo aditivo ao CCT assinado entre as partes a caso esse seja o encaminhamento a ser adotado pelas partes e de modo a não induzir a obrigação desarrasoada ao consumidor livre os custos devem seguir a estimativa de investimentos do banco de preço da ANEL com a metodologia de cálculo empregada nos processos de autorização de reforços e o pagamento pelo consumidor livre deve ocorrer mediante o período do acesso ou caso este se encerre antes do termo do pagamento que a quitação ocorra quando houver a desconexão do consumidor livre a tabela 1 aqui do voto apresenta os valores de RAP e prazos envolvidos nessa proposta atualizados por meio do memorando 91 após análise detida da SCT quanto aos questionamentos contidos na carta 28 aqui senhores diretores queria fazer só uma parte a substituição da proteção de barras do setor de 230 KV ela possui valores de investimento de 261 mil reais vejam o valor que nós estamos discutindo e potencialmente os prejuízos que a empresa poderá ter caso se reconheça como pendência impeditiva própria a instalação dessa proteção de barras que em valores acumulados somam mais de 5 milhões de reais grupo 3 de execução discricionária esse grupo refere-se à solicitação da requerente para adequação do sistema de telecomunicações da subestação integradora ou seja separação dos sistemas de telecomunicação da subestação integradora que ficarão sob concessão da ONTE dos sistemas de comunicação que farão parte que ficarão sob concessão da eletronorte aqui basicamente o que há por parte da ONTE é uma indisposição para fazer o compartilhamento das instalações com a eletronorte o modelo de concessões de transmissão ele prevê que algumas instalações sejam compartilhadas com o objetivo de alcançarmos a modicidade tarifária por óbvio se a empresa entende tecnicamente ou por sua conveniência não compartilhar essas instalações não podem ser imputados esses custos ao consumidor nesse sentido entendo que esse pleito não deve ser acatado quanto ao último grupo que são aqueles relacionados a autorização o pleito essencialmente é que seja adequado que seja pago remanejamento do SMS adequação dos serviços auxiliares do setor em 230 KV da subestação Sapuma e também adequação da proteção da linha de transmissão 230 KV integradora onça Puma acompanha o entendimento das áreas técnicas no sentido de deferir o pleito da empresa em reconhecer como investimento e portanto adequação aos procedimentos de rede adequação do serviço auxiliar com módulo geral de acessante 230 KV e adequação da teleproteção 230 KV da subestação Sapuma circuito duplo e no caso do serviço de remanejamento do sistema de medição e faturamento do consumidor livre também acompanha o entendimento que neste caso deverá ser pago com indenização de serviço efetivamente feito pela transmissora quanto ao adicional de RAP referente ao IEM dos ativos transferidos para a transmissora as áreas técnicas trouxeram na nota técnica 469 que o estabelecimento da parcela de adicional de RAP pertinente à operação e manutenção das instalações transferidas sujeita-se às seguintes condições segundo a data do que ocorreu primeiro transferência não onerosa e vinculação dessas instalações à concessão do contrato e dois entrada em operação comercial das instalações do contrato de concessão conforme relatado na própria nota técnica essas duas condicionantes foram atendidas a partir de 21 de junho de 18 todavia as áreas técnicas entenderam que a incorporação dessas instalações à rede básica restou prejudicada dada a condição e estado de conservação das instalações do grupo 2 e por isso até a conclusão dos reparos e conclusões e correções dessas instalações a Vale deveria arcar com os custos de operação e manutenção associada a essas instalações nesse ponto como já antecipado permito-me discordar do encaminhamento trazido pelas áreas técnicas da NEO o que se verificou e restou demonstrado nos autos é que a ONT vem operando e mantendo essas instalações desde 21 de junho de 18 ou seja o consumidor a rede básica já vem usufruindo do serviço prestado pela ONT cujo benefício foi percebido pelo consumidor final ademais entendo que a discussão quanto a correção e reparo nas instalações transferidas pela Vale a ONT descritas no grupo 2 foi devidamente tratada e endereçada no item 2.2 do voto e não devem impactar na incorporação dos ativos da rede básica desse modo o pagamento do adicional de RAP pelo serviço de OIM prestados pela ONT desde 21 de junho de 2018 em relação aos ativos transferidos para a Vale deve ser realizado pelo procedimento regulatório ordinário ou seja estabelecido em resolução autorizativa conforme proposta de minuta em Amex adicionalmente a ONT se insurgiu contra o memorando 91 com relação a que não caberia a incidência do REID ou a aplicação do fator redutor do REID conforme portaria 318 tendo em vista que ela não implantou as instalações hora recebida e também que o consumidor livre que fez tal implantação não foi beneficiado por esse incentivo fiscal após consulta tanto a Procuradoria Federal como também a SCT acompanho o entendimento da tanto da Procuradoria como também da SCT de que que o Proret na sua atual redação não dá possibilidade para que se desconsidere a aplicação do REID no cálculo do VNR mesmo que em termos reais ele não tenha efetivamente causado impacto positivo para o transmissor não obstante a ONT em derradeira tentativa apresentou divergências ao teudo parecer 113 contudo após exaustiva análise não vislumbrei novos elementos suficientes e capazes de afastar o entendimento trazido devendo portanto ser mantido pelos seus próprios argumentos portanto corroboro o que foi analisado e defendido pela SCT e Procuradoria Federal entendendo pela improcedência do pleito da ONT quanto a alegação da impossibilidade de aplicação do fator REID nos cálculos realizados pela definição do adicional de RAP relativa ao serviço de OIM prestado pela transmissora por fim ressalva-se que o ressarcimento associado aos serviços de operação e manutenção prestados pela ONT no período de 21 de junho de 18 a 30 de junho de 2021 totalizam aproximadamente 11 milhões R$ 539.067,10 a preços de junho de 20 que serão pagos à transmissora entre 1 de julho de 21 a 30 de junho de 22 por meio de parcela de ajuste com relação às perdas técnicas conforme as regras de comercialização aprovadas pela resolução 533 de 2013 e mantidas pela resolução normativa 869 de 2020 as perdas elétricas serão atribuídas à rede básica quando a rede efetivamente estiver classificada como rede básica assim considerando o exposto no item anterior onde conclusivamente entendeu-se de fato que de fato os ativos transferidos pela Vale foram incorporados à rede básica desde 21 de junho de 2018 com o devido reconhecimento dos custos de OIM para antes que efetivamente vem operando e mantendo o sistema em benefício e usufruto de todos os consumidores da rede básica diante do exposto do que consta do processo 48.500 004686 de 2019 voto por conhecer e dar parcial provimento ao requerimento interposto pela ONTE nos seguintes termos dar provimento ao pleito quanto ao estabelecimento de adicional de RAP pelos serviços de OIM prestados pela ONTE desde 21 de junho de 2018 em relação aos ativos transferidos pela Vale determinar que a CCE atribua à rede básica as perdas elétricas nos ativos transferidos à ONTE pela Vale desde sua incorporação ou seja desde 21 de junho de 2018 C. Negar provimento ao pleito da ONTE para estabelecimento de receita para correção e reparo nos seguintes ativos transferidos pela Vale sistema de coleta de oceanografia sistema de supervisão e controle sistemas de telecomunicação e teleproteção cabo IPJW sistemas de coordenação de isolamento de para-raios proteção de barras em 230 KV da substração a Sapuma além de estabelecer o prazo de 24 meses para que a ONTE realize as devidas correções e reparos nesses equipamentos D. Negar provimento ao pleito da ONTE para estabelecimento adicional de receita para a segregação do sistema de telecomunicações da substração integradora e por fim dar provimento ao pleito da ONTE para estabelecimento adicional de receita referente à alteração do sistema de medicina saturamento do consumidor livre em relação a ONSA a Puma limitária da substração integradora para a substração ONSA a Puma para a adequação da alimentação do serviço auxiliar da substração a ONSA a Puma e para a substituição da proteção da LT 230 KV integradora a ONSA a Puma este é o voto Em discussão Bom, quero parabenizar Augusto e mais diretor Sandoval tem aqui algumas pequenas dúvidas que eu não consegui eu não consegui encaminhar aqui eu não consegui compreender que eu acho que vou pedir aqui a sua o seu esclarecimento é um ponto é um ponto que ao longo do voto ali acho que foi no item 74 eu não entendi você disse que as adequações da proteção de barras ela não é uma pendência da ONT e aí que por isso a gente não precisa modificar os termos de liberação mas aí lá já em sequência você disse que é obrigação da ONT operar e manter adequadamente a proteção e que por isso se ela não tiver adequada em 24 meses deve incidir um desconto para caracterização de pendência não impeditiva própria aí o que eu não compreendi é que se a gente está tratando ou não de uma pendência de integração se a gente está falando de uma obrigação de operar e manter como isso vai caracterizar no futuro uma pendência de integração uma dúvida maravilha doutora Elisa primeiro eu queria aqui agradecer as áreas técnicas nesse processo em especial também o meu assessor Renato Abidala que neste caso aqui especificamente ele teve que avaliar até diagramas funcionais de proteção fiz muito isso quando atuava como engenheiro hoje eu não me lembro mais seguramente ele deve se eu tiver outro problema parecido ele vai me ajudar com certeza mas o que que nós tínhamos no momento que foi feita a licitação vamos dizer assim o marco regulatório legal que era o decreto 5597 e a própria leitura do decreto 5597 especificamente e o próprio edital havia uma interpretação e nesse meio tempo antes ou seja no momento que antes entre o leilão e a assinatura do contrato foi publicada a resolução 722 então nós tínhamos ali vamos dizer assim um limbo entre aonde a transmissora vai se conectar se eu olho estritamente o decreto 5597 e a interpretação do edital a integração se daria na subestação integradora da eletronote entretanto se eu considero que a resolução já estava vigente a conexão se daria na subestação de Onsapuma bem feito essa havendo essa controvérsia as partes sentaram e definiram a integração será em Onsapuma então vale céu para eletronorte e a própria ONT foram para a subestação de Onsapuma então no momento em que foi-se avaliado o projeto básico e o projeto básico que foi apresentado pela empresa aprovado pela INS e anuído pela NEL essa integração não essa pendência não fora identificada até mesmo porque aonde seria a conexão em integrador ou Onsapuma a dúvida que nós temos envolvidos aqui na discussão é se a pendência era previamente conhecida neste caso a neste caso considerar-se uma pendência imperfeita própria como houve havia uma discussão onde aonde seria feita a conexão entendo da seguinte forma é o que eu trouxe no voto a adequação pelo ajuste da proteção de barra da subestação lembre-se que eu coloquei que havia um problema na conexão dos protocolos de comunicação e neste caso essa correção deveria ser aplicada pela Vale daí a ausência de responsabilidade pela ONT no entanto no momento que nós nós enquanto regulado anel definimos que essa é a pendência da Vale o que eu estou dizendo Vale essa pendência é sua resolva porque depois dela resolvida a responsabilidade para instalar a proteção diferencial de barra é da ONT então essencialmente é tem um problema na subestação de onça puma que eu estou atribuindo estou sugerindo atribuição à Vale do Rio Doce e somente após a correção desta pendência é que a ONT poderá instalar a proteção de barra dito de outra forma se a ONT quisesse instalar a proteção de barra é claro que aqui ao longo do processo ela discutiu que talvez nem tivesse que fazer mas após a exaustiva análise aqui eu estou dizendo a responsabilidade é da ONT se ela assim o fizesse continuaria ainda um problema na subestação que é de responsabilidade da Vale do Rio Doce especificamente com relação aos protocolos de comunicação eu vou até olhar aqui se o meu assessor se eu não errei nada aqui aparentemente não não foi perfeita a explicação diretor Sendoval é porque para mim pareceu um pouco estranho quando a gente diz que não é uma pendência de integração e ao mesmo tempo a gente afirma que por não operar e manter lá adequadamente as instalações da transmissora vai ser já em desconto por pendência não impeditiva própria para mim só essa parte um pouco assim confusa não é confuso esse processo não foi fácil aí tem um outro ponto diretor Sendoval que é em relação até acho que foi uma das primeiras questões que você até colocou na sua fala antes de iniciar a leitura do voto é sobre os valores lá de operação e manutenção né o consumidor ele vai começar a pagar o EM das instalações antes que elas estejam em condições adequadas como é que ficou isso na realidade desde eu entendo desde 21 de junho de 2018 temos uma discussão se os ativos lá estão adequados ou não e o que é que efetivamente está acontecendo em função do termo de transferência as instalações hoje estão sendo mantidas e operadas pela ONT então o que eu estou propondo aqui é essa operação e manutenção ela foi efetivamente realizada pela empresa de forma indiscutível a Vale não está mais dando fazendo operação e manutenção desses ativos ainda que os ativos não estejam adequados e aí a discussão toda que está aqui ao longo do voto o fato é a operação e a manutenção foi dada nos ativos então o reconhecimento da receita é pelo fato de que os ativos foram mantidos e operados desde junho de 2018 até agora pela concessionária de transmissão então essa é a razão pela qual uma outra leitura diretora Elisa seria do seguinte como não os ativos ainda não foram não estão completamente adequados que esse custo seja também pago pela Vale então eu estou entendendo que em última análise o consumidor recebeu serviço contínuo aparentemente de qualidade e que isso ocorreu por execução de operação e manutenção da concessionária tá então mesmo antes da adequação das instalações a Vale vai ter aí o seu benefício com essa transferência dessas perdas da rede básica e os custos de OEM para os usuários da rede básica e aí se for assim qual que é o incentivo que a Vale tem para assumir essas responsabilidades em relação às instalações com relação às perdas só dar uma olhada aqui especificamente só um momentinho deixa eu olhar aqui só um momento por favor tá então aqui as perdas elétricas serão atribuídas à rede básica quando efetivamente estiver classificada como rede básica assim considerando o disposto no item anterior onde conclusivamente entendeu-se que de fato os ativos transferidos pela Vale foram incorporados à rede básica desde 21 de junho de 2018 com devido esse reconhecimento dos custos ou seja a proposta que estou trazendo aqui é que desde 21 de junho de 2018 há um termo de transferência assinado entre as partes onde a Vale se compromete a adequar inclusive por até cinco se responsabilizasse por até cinco anos com os defeitos desses ativos eu estou entendendo que dentro de um acordo bilateral e cobrança de encargos de conexão entre as partes está lá estará lá o incentivo para que a Vale corrija essas essas pendências por assim dizer é claro como eu falei nesse período de 24 meses é o tempo que nós teremos para a área de fiscalização que já foi provocada avaliar qual o nível e em que condições esses ativos se encontram e aí nesse momento atribuir as responsabilidades de parte a parte Obrigada diretor Sandoval Bom diretor Sandoval quero parabenizá-lo pelo voto um voto denso muito para parabenizar o seu assessor Abdala de fato essa matéria é muito complexa e até de forma a simplificar aqui a complexidade até para me fazer entender nas observações me permita aqui fazer um simplificar bastante as questões então nós temos uma subestação que é a subestação Onça Puma que por meio dela a Vale é um consumidor livre e se conecta como consumidor livre e tem uma linha de 181 quilômetros e a subestação Onça Puma aí a concessionária do estado do Pará distribuidora Cel quer se conectar na subestação Onça Puma e para que isso seja feito então é realizado um leilão para preparar o setor de conexão é aí que surge a ONCE a concessionária que ganha o leilão e prepara o setor de conexão na subestação Onça Puma para que a OPA se conecte e ao se realizar efetivamente essa questão então todo o ativo tanto a subestação como a linha de 181 quilômetros passa a ser então do contrato de concessão da ONCE não sei se simplifiquei muito mas pelo menos fica bem objetiva aqui a questão aí eu vou aqui a proposta do dispositivo de voto então o primeiro ponto é o adequado então é de fato desde o momento em que a ONCE assumiu as instalações que foi 21 de junho de 2018 de fato ela tem que receber o OIM por esse serviço isso não estava sendo pago até o momento onde estava realizando o serviço sem receber o OIM então agora se faz justiça se determinando que se pague o OIM retroativo a 1º de junho de 2018 correto? segundo ponto determinar que a CCE atribua à rede básica as perdas elétricas no ativo transferidos aonde? para pela Vale desde sua incorporação passa a ser uma instalação de rede básica associado a ela está as perdas também extremamente correto agora o ponto que eu fiquei na dúvida que até me apego a essa última pergunta que a diretora Elisa formulou que é a resposta que você deu que é o item C do voto então o item C do voto a gente está quando então quando é transferida as instalações da Vale para onde que seria a subestação Onça Puma e a linha de 181 quilômetros é claro que essas instalações não eram da rede básica então elas não tinham as características de qualidade e segurança exigida pela rede básica e toda essa adequação vai ser paga pela rede básica via RAP né só que essas instalações também colocam o movimento ao pleito da ONT para estabelecer o tradicional de RAP de receita eles estão em relação aos seguintes ativos perigos esses ativos eles tinham que ter uma certa qualidade que é o que você citou aqui do item 1 até o item 5 que é o sistema de coleta o sistema de supervisão o sistema de telecomunicação o sistema de coordenação de proteção eu concordo acho que é o que você falou junto em debate ONT e Vale chegam a a conclusão que isso deve ser pago via RAP pelo sistema quando o pleito da ONT e Kingdom deve ser negado porque isso aqui não deve ser pago via RAP mas eu assisti atentamente a sustentação oral promovida pela Vale mas me permito aqui divergir e eu tenho um entendimento concordo com a proposta do relator que tem que ser negado o provimento ao pleito da ONT porque isso não é para aí eu queria entender um pouquinho melhor eu fico com dúvida porque a gente poderia já estabelecer que isso é responsabilidade da Vale porque aberta essa questão a gente nega o pleito para que ele seja estabelecido via RAP que concordo não é o consumidor que tem que assumir isso mas a gente se assumir pela Vale a Vale transferiu já teria que ter transferido as instalações com os pontos que foram colocados no voto então a gente nega para a RAP e dá 24 meses para onde realiza as devidas correções e reparos mas não deveria ter uma determinada que a gente no seu poder de localização dos instrumentos que regulatórios possuímos atribuir essa 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 responsabilidade para a Vale doutor André a sua fala sai um pouco picotada mas eu acho que eu consegui compreender aqui na realidade é assim nós já estamos há dois anos discutindo discutindo essa discutindo esse tema e assim efetivamente o que eu quero dizer a responsabilidade por adequar esses equipamentos adequar os ativos na realidade pela prestação desculpa a responsabilidade pela prestação do serviço desses ativos ela é da onde aí a pergunta é mas onde é que entra a Vale nessa história toda a obrigação da Vale era mediante a autorização que foi concedida manter esses equipamentos em condições adequadas veja que eu não estou dizendo que se eu bater uma foto hoje dos procedimentos de rede ele tem uma exigência eu vou e digo olha Vale você tem que cumprir essa exigência que está vigente hoje não o que eu estou dizendo é que no momento que foi feito a transferência toda a adequação desses ativos era responsabilidade veja responsabilidade por entregar eles funcionando adequadamente era da Vale no momento que é feita a licitação que é feita a transferência dos ativos a responsabilidade por operar e manter esses ativos veja como é complexo ele agora passou para o concessionário só que há uma discussão mas os equipamentos o concessionário diz que os equipamentos não estão adequados e aí a gente remonta então quem tem que entregar eles funcionando é a Vale então nós temos um termo de transferência onde a Vale diz que entregou os equipamentos funcionando e que se responsabiliza por defeitos rebeditórios durante cinco anos e temos a própria a responsabilidade como eu falei da Vale e aí a pergunta é bem a Vale manteve esses ativos em adequado funcionamento a ONT diz que não a Vale diz que sim aí é nesse momento que eu inseri a fiscalização para avaliar essa questão o prazo de 24 meses que foi dado foi o prazo que a própria ONT pediu para adequar esses ativos e nesse intervalo de tempo é o momento que eu entendo o seguinte que pode acontecer a fiscalização chegar lá e dizer assim ué ONT você está pedindo aqui não precisa fazer nada disso está tudo bem então não tem responsabilidade nenhuma para adequar por outro lado a fiscalização vai chegar lá e vai dizer olha os ativos precisam ser trocados todos tudo bem a ONT terá 24 meses para trocar e a Vale vai pagar a adequação desses ativos perfeito era essa minha dúvida mas isso que você acabou de explicar não está aqui no dispositivo de voto não seria o caso que era justamente para o complemento do item C justamente você acabou de explicar não seria o caso de a gente colocar aqui essa fiscalização que vai dirimir no dispositivo de voto que aí fecha o raciocínio que eu já adianto que concordo com a sua explanação então a fiscalização vai avaliar se entender que foi transferido ok muito bem se entender que não nós temos os meios coercitivos para fazer com que a Vale pague talvez é só para fechar o raciocínio do item C estou tentando avaliar aqui doutor André só um ponto para a nossa reflexão esse aponto essa situação entre Vale e e e e ontem é uma questão bilateral entre as partes vejam a Vale fez uma transferência de ativos dizendo que estava entregando eles em perfeitas condições aonde está dizendo que não que não que não estão em perfeitas condições o que é que nós estamos colocando estamos colocando o prazo desde que isso em perfeitas condições aí vem a questão do custo aí aonde falar tudo bem mas eu quero receber da RAP aí você está dizendo não da RAP não isso aí ou receber em perfeitas condições ou a Vale tem que pagar então exatamente isso falta desse encaminhamento aqui na decisão o que estamos falando aqui estamos concordando aí eu pergunto seria o caso de no dispositivo ter alguma coisa nesse sentido e dar pelo menos o comando da fiscalização e a gente aguardar o resultado da fiscalização para ver como agir não dá para dizer agora como agir mas pelo menos o comando da fiscalização para dirimir isso tá mas só vamos tentar ver aqui qual seria os resultados possíveis da fiscalização aqui fiscalização vai lá e constata que os ativos não estão adequados conforme a Vale afirmou a fiscalização vai apenas dizer detalhe apenas vai dizer que os ativos não estão em condições de 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 ser operado mantido porque foram entregados em condições inadequadas quem tem a responsabilidade para adequá-los aonde quem vai pagar a Vale é isso vamos supor vamos supor que a fiscalização vai lá e é não encontra nenhum problema de quem é a responsabilidade por operar e manter a ONT em todas as circunstâncias a ONT ela é a responsável por operar e manter esses ativos assim eu estou um pouquinho eu acho que a gente pode colocar alguma coisa mas talvez seria é que para a gente tomar essa decisão é o que você acabou de explicar eu vou depender do resultado da fiscalização eu não tenho como antecipar fiscalização então pelo menos depois do item C já na sequência a gente determinar a fiscalização para dirimir essa dúvida que aí vai a gente a gente a gente pode colocar eu só eu pode colocar eu acho que não tem é só é claro que a ANEL vai fiscalizar a instalação justamente para avaliar o cenário que você acabou de discorrer se os ativos estavam em condições se não estavam mas que fique claro na decisão que a agência vai tomar esse passo o que eu concordo na decisão está dizendo olha a ONT é responsável por operar de maneira adequada é o que está dito no item C e dá até 24 meses é a última oração do item C além de estabelecer o prazo de 24 meses para que a ONT realize as devidas correções perfeito mas nós temos essa questão preliminar e que a gente tem que avaliar também então para ficar na completude a decisão caberia que dizer que é é expressar o que você acabou de dizer então vamos fazer a fiscalização e vamos tomar as providências cabíveis de acordo com o resultado da fiscalização podemos colocar o encaminhamento podemos colocar acho que a gente pode colocar alguma coisa que seja feito seja realizada a fiscalização de forma a subsidiar de forma a subsidiar a responsabilidade não responsabilidade não seja apresentado o relatório parecer da fiscalização sobre a real condição dos ativos do objeto da transferência pronto é isso é exatamente isso maravilha acatado então o raciocínio é o raciocínio aqui todo na decisão é o outro passo importante que precisa ser dirimido e como você falou não tem como dirimir agora porque eu não tenho a fiscalização essa fiscalização vai ser feita pela ANEL não é isso e o que você acha qual é o prazo razoável para fazer isso olha eu acho que seis meses eu não cheguei a conversar com antes de dar uma determinação eu sempre gosto de conversar com a área mas se fosse o caso determinação sem prazo não é determinação então seria nessa linha que você colocou dando o prazo de seis meses para que essa atividade seja feita é exato exatamente na realidade como eu havia falado esse resultado da fiscalização ele vai apenas atestar as condições dos ativos isso para aí a gente vai saber se o equipamento da Vale estava adequado ou não de posse aí a gente daria o passo seguinte é usar os mecanismos regulatórios se for o caso para que esse valor seja ressacido e a gente tem meios para fazer isso se for o caso tá bom não eu acho que está adequado a gente coloca aqui determinar que no prazo de seis meses a superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade apresente um parecer sobre as condições dos ativos objeto da transferência para subsidiar as análises da o processo de adequação dos ativos o doutor jacomo acabou de responder que seis meses ele faz com sobra então pronto você consultou o doutor jacomo é importante antes da gente dar uma determinação para ver se é execuível então pronto acho que fica redondinho a fiscalização consegue fazer e a gente fecha aqui o encaminhamento que você está dando e fecha aqui a equação decisória ficou bom maravilha se é com sobra pode ser nenda a sobra foi por minha conta tá bom ok nada mais para ser tratado só mais uma vez Sandoval parabenizar você e a seu time porque ficou muito muito didático aqui o voto e é um assunto muito complexo parabenizá-lo mais uma vez pela o deslinde aqui da questão a gente resolve mais uma controvérsia aqui do setor elétrico pediria apenas que se o diretor Sandoval pudesse reler o dispositivo como ficou esse item na realidade com a sugestão dada pelo diretor André que já foi prontamente acatada nós colocaríamos aqui no item no item poderíamos incluir no item C ou então a gente abriria um outro item que seria o item D e aí renumerariam todos dizer o seguinte que no prazo de seis meses a SFE emita um parecer sobre as condições reais dos ativos objeto da transferência de forma a subsidiar o processo de adequação desses ativos perfeito Sandoval é isso mesmo ok como é que você falou subsidiar o processo de adequação dos ativos né isso exatamente é só adequação dos ativos é é isso aí a ideia é essa depois a gente vê aqui o texto mas é isso mesmo ok podemos caminhar para votação então também votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e dar parcial provimento ao requerimento interposto pela Ourilândia do Norte transmissora de energia para dar provimento ao pleito da ONTE quanto ao estabelecimento de adicional de RAP pelos serviços de OIM emprestados pela ONTE desde 21 de junho de 2018 em relação aos ativos transferidos pela Vale determinar que a CC atribua à rede básica as perdas elétricas aos ativos transferidos a ONTE pela Vale desde sua incorporação ou seja desde 21 de junho de 2018 negar provimento ao pleito da ONTE para estabelecimento adicional da receita para correção e reparo dos seguintes ativos transferidos pela Vale que é o sistema de coleta de oscilografia sistema de supervisão de controle sistema de telecomunicação e teleproteção cabo PGW sistema de coordenação de isolamento e para raios proteção de barra em 230 KV da subestação Onça Puma além de estabelecer o prazo de 24 meses para que a ONTE realize as devidas correções e reparos nesses equipamentos estabelecer o prazo de seis meses para que a fiscalização avalie as condições reais dos ativos quando transferidos de maneira subsidiar o processo de adequação desses ativos aqui o diretor relatou a justa redação mas é isso negar o movimento ao pleito da ONTE para estabelecimento adicional de receita para segregação do sistema de telecomunicação da subestação integradora e da provimento ao pleito da ONTE para estabelecimento adicional da receita referente a alteração do sistema de medição e faturamento do consumidor livre e mineração Onça Puma da subestação integradora para a subestação Onça Puma para adequação da alimentação do serviço auxiliar da subestação Onça Puma e para substituição da proteção da linha de transmissão 230KB integradora Onça Puma por mais uma vez parabenizo aqui era um grande digamos assim controvérsia que ficou muito bem delineada aqui nesse voto próximo item tem 11 da pauta processo 48.500 00.18.11 só uma questão de ordem Ricardo o diretor Efraim havia pedido para tratar do item 22 da pauta ah então tá então vamos senhores diretores doutor André e demais diretores do colegiado o item foi retirado de pauta e eu fui logo da retirada de pauta eu fui alertado aqui pela SGT com relação a perda de oportunidade no questão das tarifas e o ciclo que teria que ser publicado ainda dentro desse exercício e a assessoria já analisou o voto proferido pela relatora e eu como com fulcro no regimento do pedido de vista que a gente pode voltar com ele em mesa eu sugiro a retomada dele para apreciação do colegiado o que desde já adianto minha concordância com o voto da relatora no sentido de acompanhar o voto aí doutora André eu não sei o rito se precisa novamente passar pelo rito padrão ou se a gente mantém o rito de votação em bloco de qualquer forma é o item 22 eu vou ler o item 22 então doutor Efraim o assunto dele perfeito perfeito doutor Ricardo tá 48.100.000.298 barra 1997 eu tô com dúvidas aqui é o do item 22 é um item do diretor Efraim o diretor Efraim não é o item 16 doutora Elisa é o item 16 doutor Ricardo 16 tá 16 é processo 48.500.00.16.72 barra 2021 traço 61 assunto estabelecimento da receita anual permitida RAP vinculada às instalações de transmissão sob responsabilidade da MES 5 Energia Limitada e da Energiza Amazonas Transmissora de Energia SEA para o ciclo 2020 2021 diretora relator Elisa Bastos Silva Bom senhores diretores esse era um processo que estava em bloco é então o voto estava disponível desde a última quinta-feira sendo assim eu peço licença para dispensar a leitura do relatório e da fundamentação era para uma deliberação em bloco é se todos concordarem posso passar direto ao dispositivo esse item tinha sido retirado do bloco eu não entendi bem como é que foi o o diretor Efraim pediu voto em mesa pelo que eu pude entender né diretor Efraim quando a gente solicita a vista a gente pode ou estar com ele em mesa ou se não voltar na mesma sessão fica para a próxima ou quando o diretor que pegue de vista resolver voltar como eu fiz como eu fiz como eu fiz análise o doutor Elvio a SGP me alertou aqui da questão dos prazos a assessoria trabalhou durante o dia e a gente está retornando para poder efetuar a publicação ok o doutor Davi que fez contato aqui conosco sendo assim então vou passar ao dispositivo de voto que diante do exposto considerando que consta o processo 48.500.0016.72.2021 voto por emitir a resolução homologatória conforme a minuta anexa a fim de estabelecer as receitas anuais permitidas das transmissoras MEZ5 Energia Limitada e da Energis Amazonas Transmissora para o ciclo 2020-2021 para cancelar as RAP previstas para a operação da substação Porto Alegre 4 anteriormente sob responsabilidade da CEGT e das instalações designadas da Amazona GT entre o 1º de abril de 21 e 31 de junho de 2021 e determinar que a Amazona GT pague a EAT até 30 de junho de 2021 o valor de R$ 1.005.426,50 referente a APA apuração devido até 31 de março de 2021 é o voto Em discussão Em votação Eu acompanho o voto da relatora Eu também acompanho o voto da relatora Eu também acompanho o voto da relatora e doutora Elisa qual é o item especificamente para que eu possa ler o dispositivo? É o item 16 Te encaminho aqui pelo WhatsApp agora Está no bloco Está aqui Bem Proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos diretores presentes Vota decidiu emitir a resolução homologatória conforme o minuto anexo a fim de primeiro estabelecer as receitas anuais permitidas rápidas transmissoras MEZ 5 Energia Limitada e da Energia da Amazonas Transmissora SA para o ciclo 2021 B Cancelar a receita anual permitida rápida previstas para a operação da subestação Porto Alegre 4 anteriormente sob responsabilidade da CGT e das instalações designadas da Amazonas GT entre 1º de abril de 2021 e 31 de junho de 2021 C determinar que a Amazonas GT pague a Energiza Amazonas Transmissora até 30 de junho de 2021 o valor de 1 milhão 1 milhão 5 mil 426 reais e 50 centavos referente a parcela de apuração devida até 31 de março de 2021 este é o voto senhor secretário por favor próximo item próximo item item 11 na pauta processo 48500001811 barra 2021 traço 56 assunto pedido de medida cautelar interposto pela associação brasileira de distribuidores de energia elétrica abrade em face da resolução normativa número 888 barra 2020 com vistas à modificação da base de cálculo do encargo de uso do sistema de distribuição na hipótese de violação dos prazos de atendimento pelas distribuidoras para iluminação pública e do valor da carga para fins de ressarcimento de danos elétricos para unidade consumidora que agrega os pontos de iluminação pública relator diretor relator Elvin Neves Guerra obrigado Ricardo a resolução normativa 888 de 30 de junho de 2020 incluiu e alterou disposições da resolução normativa 414 de 9 de setembro de 2010 relativas ao fornecimento de energia elétrica para serviço público de iluminação pública em 16 de abril de 2021 a abrade protocolou na anel pedido de medida cautelar requerendo que quando houver violação dos prazos de atendimento da distribuidora referente a análise de projetos orçamentos obras ligação de unidade consumidora ou adequação da ligação existente pistoria e outros de que tratam os artigos 27b 30 31 32 33 e 34 da resolução normativa 414 seja considerado para o cálculo do encargo de uso do sistema de distribuição somente a carga envolvida no pedido em que o prazo foi violado pela distribuidora e para o caso de atraso no processo de ressarcimento de danos elétricos superiores aos limites regulamentares de que tratam os artigos 206 207 e 208 da mesma resolução seja considerada a carga resultante da segregação dos pontos de iluminação pública por meio de unidades consumidoras virtuais vinculadas ao transformador de baixa tensão que alimenta o equipamento objeto do pedido de ressarcimento em 26 de abril de 2021 na décima sexta sessão de sorteio público ordinário de 2021 o processo foi distribuído a minha relatoria em 28 de abril de 2021 a superintendência de regulação dos serviços de distribuição foi solicitada a se manifestar sobre o peito da brade tendo apresentado sua avaliação em 11 de maio de 2021 por meio da nota técnica 056 é o relatório diretor desculpe doutora desculpe desculpe porque aqui tanto o diretor Efraim como o diretor André não estão na sala eu sou o substituto do substituto então eu perdi um pouquinho aqui mas por favor gostaria de ouvir a manifestação do douto procurador doutor Eduardo Estevam agradeço pelo douto bom boa noite seus diretores estou aqui substitui também o doutor Luiz Eduardo que também teve que se ausentar que é douto também que é douto também não menos douto e dizer que nesse caso nós não temos parecer até porque em razão da urgência da medida que é pleiteada mas apenas destacar que para concessão de medidas acauteladoras o artigo 45 da lei 9784 faculta essa possibilidade desde que e aí demonstrada a fumaça do bom direito que hoje no Código de Processo Civil é tratado como probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável que vão ser analisados pelo voto do diretor relator então são essas considerações da procuradoria ok obrigado Eduardo trata-se de análise de medida cautelar interposto pela BRAD requerendo modificação do valor da carga para o cálculo do EUSD na hipótese de violação dos prazos de atendimento pelas distribuidoras e para fins de ressarcimento quando ocorrer a violação dos prazos dos processos de danos elétricos para a unidade consumidora que agrega os pontos de iluminação pública a concessão de medida cautelar conforme conforme se manifestou o procurador é estabelecida no artigo 45 da lei 9784 de 1999 a lei de processos administrativos e que estabelece que em caso de risco iminente a administração pública poderá motivadamente adotar providências a cautelador no exercício do poder geral de cautela são subsidiariamente aplicáveis as disposições do código de processo civil a lei 13.105 de março de 2015 artigo 300 respeitados as peculiaridades do processo administrativo assim os requisitos para o deferimento da medida cautelar são a vera ou semelhança das alegações apresentadas ou seja a fumaça do bom direito e o com dado receio de dano irreparável e difícil reparação ou seja o perigo da demora para a concessão da medida cautelar os dois requisitos são necessários entretanto apesar do requerimento administrativo em análise pleitear medida cautelar a abrade em momento algum de sua petição apresenta dados argumentos ou fundamentação que demonstra a fumaça do bom direito ou o perigo da demora para a concessão da medida cautelar o requerimento do requerimento da abrade a abrade questiona a metodologia para a penalidade referente ao serviço público de iluminação pública quando as distribuidoras não cumprem os prazos regulamentares primeiro de atendimento comercial referente a análise de projetos orçamentos obras ligação de unidade consumidora ou adequação de ligação existente vistoria e outros e no processo de ressarcimento de danos elétricos segundo a abrade quando a anel publicou a resolução 888 de 2020 não realizou qualquer tratamento para essas penalidades ou compensações como são denominadas na norma levando em consideração as características do serviço público de iluminação pública a principal discordância da abrade é quanto a forma de aplicação do eus para unidades consumidoras agregadoras de iluminação pública que considera a carga total das unidades consumidoras do município para demonstrar seu argumento a abrade lança a mão de um exemplo da violação pelo atraso de um dia no prazo de execução de obras para iluminação pública na cidade de João Pessoa no Paraíba neste exemplo a abrade mostra que se a penalidade fosse paga considerando somente a carga do circuito de iluminação pública com o eus de 48,72 perdão 48 reais e 72 centavos a penalidade seria de 6 reais e 79 centavos de outro modo a penalidade de ser aplicada considerando a regra atual da unidade consumidora agregadora do município de João Pessoa com eus de 534.260 reais e 45 centavos a penalidade de ser paga seria de 74.406 reais e 14 centavos por este exemplo a abrade entende que a penalidade de ser paga pelas distribuidoras deve ser de 6,76 reais e 79 centavos pois avalia que o procedimento adequado é considerar apenas a carga envolvida no atendimento objeto do atraso da mesma forma para o atraso das distribuidoras nos pedidos referentes a ressarcimento de danos elétricos a abrade defende que seja considerado como eu uso somente o circuito de baixa tensão vinculado ao pedido a abrade sugere para os casos de ressarcimento de danos elétricos a criação de unidades consumidoras virtuais vinculadas ao transformador de baixa tensão de maneira a identificar a correta localização da ocorrência no sistema por fim a abrade reclama da não realização de análise de impacto regulatório na publicação da resolução 888 de 2020 aqui passa a análise do mérito a resolução 888 foi publicada após a realização de tomada de subsídios com dois meses de prazo de contribuição e consulta pública também com dois meses de prazo de contribuições na consulta pública foram aportadas e analisadas 587 contribuições faço esse registro para mostrar que apesar de ser uma boa prática já adotada pela ANEL há algum tempo a dispensa do AIR no referente processo foi devidamente justificada e não prejudicou a discussão pública da norma que contou com o aporte de contribuições da própria BRAD e de muitas de suas associadas nas duas discussões públicas ofertadas pela ANEL no mérito a resolução 888 não alterou a metodologia de compensação comercial referente a violação de prazo foi mantida a compensação com base no EUSD dessa forma unidades consumidoras com maior consumo de energia tem compensação maior do que aquelas com menor consumo conforme explica a ASRD na nossa técnica 56 de 2021 a resolução 888 teve o objetivo de regularizar a prestação de serviços para unidades consumidoras de iluminação pública mostra a ASRD que quando questionados pela ANEL as distribuidoras responderam que em apenas 3% dos municípios eram apuradas as informações de continuidade para o parque de iluminação pública faturado por estimativa em relação a redução do tempo de faturamento por estimativa em função das interrupções apuradas as distribuidoras responderam que isso era feito em apenas 4% dos municípios para corrigir essas distorções um dos pontos centrais da resolução foi a agregação dos pontos de iluminação pública sem medição da distribuidora em uma única unidade consumidora para essa unidade consumidora que agrega os pontos de iluminação pública sem medição da distribuidora foi explicitado que deveriam ser aplicados por isonomia em relação às demais unidades todas as disposições previstas na resolução 414 e no PRODIST tais como a emissão de uma única fatura a apuração dos indicadores de continuidade a compensação pela violação dos prazos e limites e o ressarcimento de danos elétricos dentre outros conforme o artigo 23A da resolução 414 aqui reproduzido a agregação dos pontos de iluminação pública como edição da distribuidora em uma única unidade consumidora faz com que no exemplo da Abrade para o atraso de um dia implique em uma compensação a ser paga ao consumidor 74.406 reais e 14 centavos e não 6 reais e 79 centavos como requer a Abrade no município de João Pessoa a compensação pela violação dos prazos regulamentares e pela violação dos indicadores de continuidade é proporcional ao EUGD ou seja unidades consumidoras com consumo elevado tem compensação maior do que unidades consumidoras com consumo reduzido explica a SRT na mesma nota técnica citada que esse efeito é semelhante ao de qualquer unidade consumidora com consumo elevado como uma grande empresa para sustentar sua afirmação a superintendência avaliou as bases de faturamento encaminhadas mensalmente pelas distribuidoras no âmbito do cadastro nacional de distribuição e observou que 12 das 50 unidades consumidoras com maiores valores de fatura são empresas de água esgoto e saneamento que também prestam um serviço público à população para a unidade consumidora da classe água esgoto e saneamento com maior valor de fatura mensal o efeito de um dia de atraso representaria uma compensação de cerca de 3,1 milhões de reais desta forma assim como todos os outros consumidores os municípios grandes que possuem parques de iluminação pública maiores e consequentemente pagam faturas elevadas todos os meses devem ter o EUs de tratado proporcionalmente para os municípios pequenos que são a maioria dos 5.570 existentes no país os valores de compensação não são apresentados como problemas pelas distribuidoras a SRD mostra também que para o conjunto de distribuidoras no ano de 2018 a compensação comercial referente ao descumprimento de prazos foi de 32,5 milhões em 2019 43,6 milhões em 2020 e 29,3 milhões em 2020 29,3 milhões de reais a título de comparação a compensação técnica referente aos índices de continuidade foi mais de 10 vezes superior a compensação comercial nos mesmos anos esses valores mostram que em princípio não há necessidade de o regulador realizar qualquer assino excepcional que escape ao rito ordinário para a construção de um normativo além de ser ilegal pois a ANEL estaria modificando o normativo com impacto econômico sem uma discussão pública acatar o período da BRAD traria sérios prejuízos à estabilidade regulatória fixando o exemplo da BRAD para a cidade de João Pessoa se não é adequado a compensação de 74.406 reais pelo atraso de um dia como alegado também não me parece razoável a compensação de 6 reais e 79 centavos como defende a BRAD com todo o respeito não me parece que esse valor vai incentivar as distribuidoras a cumprir os prazos fixados pela ANEL para o cumprimento de seus compromissos isso mostra que o requerimento administrativo como um pedido de medida cautelar não é um instrumento mais adequado para tratar de modificações e regulamentos a necessidade de análise e definições de metodologias que devem ser discutidas com todos os interessados não sendo prudente conveniente e legal que a ANEL faça de maneira unilateral sem o estabelecimento de um diálogo com a sociedade e com os agentes regulados assim tendo que a ANEL pode avaliar se a métrica para compensação na hipótese de atraso no cumprimento de prazos pelas distribuidoras para o caso de iluminação pública pode ser aperfeiçoada porém dentro do rito ordinário dessa forma avalio que a elaboração da avaliação de impacto e resultado regulatório em curso na ANEL para verificar os efeitos decorrentes da edição da resolução 888 é o instrumento adequado para endereçar eventual necessidade de aperfeiçoamento da matéria de compensações no caso de não cumprimento de prazos nas atividades relacionadas ao serviço de iluminação pública caso o resultado da ARR a ANEL no resultado da ARR a ANEL conclua que tal métrica merece aperfeiçoamento a ANEL deve interessá-la na agenda regulatória passo ao dispositivo diante do exposto e o que consta do processo 48.500 0018 11 2021 56 voto por conhecer e negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela BRAD para autorizar cautelamente a modificação do valor da carga para o cálculo do TUSD na hipótese de violação dos prazos de atendimento pelas distribuidoras para as unidades consumidoras de iluminação pública e para valorar as compensações dos casos de não cumprimento de prazos nos processos de ressarcimento de danos elétricos para a unidade consumidora que agrega os pontos de iluminação pública é o voto em discussão a matéria em não havendo pontos a discutir eu submeto a proposta de voto do diretor Elvio para a votação voto com o relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator doutor Elvio declaro que a diretoria da ANEL por unanimidade dos diretores presentes decidiu conhecer e negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela associação brasileira de distribuidoras de energia elétrica a BRAD para autorizar cautelarmente a modificação do valor de carga para cálculo do encargo do uso do sistema de distribuição EUSD na hipótese de violação dos prazos de atendimento pelas distribuidoras para as unidades consumidoras de iluminação pública e para valorar as compensações nos casos de não cumprimento de prazos nos processos de ressarcimento de danos elétricos para a unidade consumidor que agrega os pontos de iluminação pública e senhor secretário geral por favor solicito que chame o próximo item senhora diretora senhoras diretores e a quem estamos assistindo temos que informar que o item 22 do doutor Efraim foi retirado de pauta e o item 13 da doutora Elisa retirado de pauta então vamos para o último item do dia que é o item 44 processo 48.500 0.062 21 barra 2014 traço 91 assunto prorrogação do prazo de pedido de vista referente ao recurso administrativo interposto pela Vento Potiguares geração de energia S.A. em face do despacho número 2964 barra 2017 emitido pela superintendência de regulação econômica e estudos do mercado S.R.M. que negou provimento ao pedido da recorrente convistas a contabilizar valores de energia não fornecida pelo Constrandoff a crédito dos parques eólicos eólicos união dos ventos 1 a 10 adepto dos consumidores do submercado diretor relator original Sandoval de Arujo Feita Alza Neto diretora com pedido de vista doutora Elisa Bastos Silva bom senhores diretores aqui trata apenas de solicitação de prorrogação por mais oito sessões para que eu retorne com o processo na pauta para que a gente possa retornar às discussões bem não há discussão de mérito então submeto a votação a proposta de prorrogação por mais oito sessões até oito sessões para para a deliberação do processo de acordo também de acordo e declaro que for autorizado e proclamo que for autorizada a prorrogação da apresentação do voto vista em até oito sessões senhor secretário este entendo que é o último item da pauta não me permito aqui só antes de declarar encerrada a reunião tem um processo que está sob nossa relatoria que é o processo de atualização do banco de preços referenciais da distribuição exposto no anexo 4 do submódulo 2.3 do PRORET esse processo eu realizei diversas reuniões com os grupos econômicos das distribuidoras e houve o compromisso de nossa relatoria para apresentar e disponibilizar a nota técnica conclusiva da consulta pública antigamente antiga audiência pública 36 de 2019 que depois foi convertida em consulta pública 33 de 2020 esse é apenas um aviso e não tendo mais nada para para nenhum item a deliberar eu declaro encerrada a 18ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL desejo boa noite a todos depois desse dia exaustivo mas de missão cumprida um grande abraço a todos boa noite boa noite boa noite